5, 4, 3, 2, 1, valendo. Estamos no ar? Está no ar. Está no ar. Meu querido amigo. Olha aí, delay, 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 meu querido amigo pinguim. Zé, estamos aí mais um Groove Mania aqui no seu YouTube para gerar o Brasil para o mundo para o universo. Alô, você de Marte, que está chegando com a gente. Estamos chegando aí, certo? Vamos falar lá antes de começar? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores Minds English School, inglês em 18 meses. Tem em Santos, viu, pinguim? Tem em 60 cidades do Brasil, todas as capitais têm. São mais de 150 mil alunos e o negócio é grande. 150 mil alunos é uma galera, né, velho? É uma galera, a galera está em inglês lá em 18 meses. Chega junto mesmo, falando fluentemente. Chega junto. Ok. Pô, Minds. Vamos lá, conversa. English School com a gente. English School. Chega junto lá. Tem aqui a... Você procura saber? Tem o Instagram lá, Minds, né? Minds Oficial. Dá uma gulgada, dá uma gulgada que você já acha. Tem todo o Brasil. E tem no nosso perfil aqui do vídeo também. É isso aí, gente. Coloca ali na descrição para você também chegar no link mais rapidamente. Obrigado, Minds, pela parceria. Tamo junto. E a gente chega junto porque hoje está com a gente... O cara. O cara. O cara. O cara. Cozinheiro comigo ali, batuqueiro. Heitor Gomes. Heitor Gomes. Está aqui com a gente. Gomes do 8. Gomes do 8. Gomes do 8. Boas noites, senhores. Clássico. Receber você aqui é uma felicidade. É um prazer imenso assim, cara. Gigante, porra. Pra gente falar um pouquinho da história. 20 anos de música, né? 20 anos de música, né, Heitor? Porra. Isso. É um chão, né, cara? É um chão. É muito tempo de baixo, de música, de estrada. Altos e baixos, barrigadas, felicidades, alegrias e tristezas. Histórias, nossas histórias. Pô, vocês são a cozinha do Charlie Brown, né? Tem o graveto também, que também é a cozinha. Claro, pô, claro. Mas assim, não é nada, não é nada. Vocês são a cozinha do Charlie Brown. Você teria completíssimo. Pô, já imagina ainda... Tinha que ter uns três aqui. Aí ia ser coisa linda. No mesmo programa. De certa forma, tá no seu YouTube aí. É, a gente já fez um papo legal. Eu, você e o graveto. Foi bem legal. Foi da hora mesmo. Contou também, falou um pouco das canhotas. Como é que foi o começo. Aliás, cara, só vem canhoteiro aqui, Heitor. É uma coisa impressionante, velho. Puta, é verdade. Eu sou minoria sempre. Hoje você não é canhoto. Ainda bem, né? Sim. E nem o nosso baixista aí que veio recentemente, o mestre Tiagão, também é... Também não é canhoteiro. Mas, cara, vem os canhoteiros aqui. Mas, peraí, ele é canhoto de... Não é canhoto de mão? Não tem um papo assim? Não, acho que o Tiago, não. Acho que o Tiago, não. Não? Não. Baixista, canhoto não tem muito, né? Você lembra de algum? Caraca, é verdade. Pô, o McCartney, rapaz. O McCartney? É o único, sei lá. Não consigo lembrar também. Também, agora. É verdade, né, cara? Tem muito baterista canhoto, mas baixista eu não vejo muito. Mas tu fala assim, pô, bate e pronto. Ah, tu sabe um que é canhoto que toca certo, Dinho? Eu tô ligado. Toca certo. Eu sempre faço essa brincadeira do toca certo. O Pesa toca certo. Tá ligado que tá errado o negócio de ser canhoto. Tá tudo errado, né? É, eu acho que eu, recentemente, eu tenho escutado muito o Mononeon, que é um maluco. Ah, cara, esse cara é cabuloso. Ah, esse cara é cabuloso. É. Você compartilhou um vídeo comigo, uma coisa assim. É, eu tenho colocado músicas dele, assim, nos postagens, né, nas redes sociais. Eu tenho escutado mais ele. Curto, assim, tenho achado demais. E, enfim, bacana pra caramba. O cara é maluco, assim, usa umas roupas muito... O cara é enjoado, meu. É, ele tem um visual diferente. Ele é gravador forte, né? É, ele é um cara que toca um pouco de tudo também. Aqueles norte-americanos bons pra caramba, né? Que... Ele é cabuloso, meu. Tem o gig dele, toca com o cara The Roots, aí depois faz um programa de TV, aí toca no Snark Pop. Fez uma versão do Scarry Pockets, eu sigo ele. É verdade, é verdade. Ele tem uma apiração que ele fica meio que trocando ideia no baixo com alguns vídeos, assim, sabe? Então a galera tá conversando. Ah, é! Ele fica tirando a conversa junto, assim. E o Emetro que tem essa onda, né? Também, né? De harmonizar o que o cara tá falando. Já viu ele fazer isso? Então, eu vi algumas vezes, mas esse menino, ele é malucão, assim. Ele é uma das marcas dele também. Achei muito bacana recentemente, assim. O que me chamou bem a atenção foi ele estar no Blue Note, lá em Nova York, tocando com o Marcos Miller e com o Victor Uten, assim. Aí eu falei, caramba! Tem que respeitar. Ele no meio, assim. E os dois, né? O Marcão e o Victor. Eu falei, caramba! Tem que respeitar. É, pro cara encaixar ali e fazer um som com os mestres ali. O cara só de ter sido chamado por esses dois caras é uma coisa maluquice. O cara não ia formar lá se ele não fosse... Tão diferenciado, é. É, respeitado e conceituado. Então, ele tem realmente... Ele tem café no bule, como já dizia o Michel Pereira, meu padrinho. Um abraço pro Michel Pereira aqui também. Favelinha. Minha mensagem pra ele hoje, ele não me respondeu ainda, meu. Ô, Michel, responde a minha mensagem aí. O Favelinha deve estar, tipo, fechando o caderno lá, porque eles fizeram agora, esse final de semana, eu via lá a Orquestra Sinfônica, né? Pode crer, foi legal, hein? Tocou lá. Tocou lá. Ótima galera lá, pô. Tocou com... O pessoal mandou uns convites pra nós. Você recebeu também, né? Recebi. Pô, da Secretaria de Cultura. Alô, Rafael! Todo mundo que a gente fala aqui, a gente tá meio que dando um convite. Rafael Leal! É, então. Pois é, a gente já citou... Só de Santos aqui, já foi Thiago Espírito Santo, que mora aqui em Santos atualmente. Sempre é um desejo dele. Ele esteve aqui, voltou pra São Paulo e voltou agora recentemente. O próprio Michel Pereira, a Favelinha também, que vive aqui no centro. Teatro Guarani, curador. O Michel Pereira vai ser chamado aqui. Ele vai ser chamado aqui. O Michel Zan é muita história, né? É, tem história pra cacete. Agora toca com meu pai no Ouro Verde. É, então, exatamente também. Seu pai também, pô, um abração. É, obrigado. Ah, tô brincando. Pô, ele é mestre também. E o Leal, né? Que é o nosso secretário, é o nosso... É o cara que fomenta as historinhas aí pra tu contestar. Tocou em São Paulo, né? Tocou em São Paulo, foi Supla, Richie, Fernando Abreu. Fernando Abreu. O cara lá, o... O Christopher, o... O Christopher Sobral do... Leby Hood. Uma galera, é, velho. O Christopher também. O Rector Clark. Legal, legal essa... Rector Clark. Rector Clark. Rector Clark. Ele que começou esse projeto. A gente fez o primeiro Live Solidárias aqui em Santos. Exatamente. Em 2021, ainda no áudio da pandemia, né? É. A gente fez a primeira Live Solidárias aqui pela Secult aqui, né? Pela Cultura Santos, né? É. E aí, já com essa galera envolvida. Vamos falar o resto. Bruno Silveira e Paulo Faria, senão... Ah, é verdade. Os irmãos todos, né? Bruno Silveira, Paulo Faria e Mauro Héctor. E Mauro Héctor. Legal. E aí, a gente chegou a fazer o projeto e foi o primeiro e depois eles fizeram já uma vez... Já fizeram clássicos do rock com a orquestra ali. É verdade. Já fizeram com o lado mais erudito ali, né? É verdade. E agora... Eu acho que nesses dois primeiros, inclusive, houve a arrecadação de sexta base. Isso, isso. Portanto, que a gente foi lá mais de 10 toneladas. A gente conseguiu. Foi, a gente arrebentou lá. Teve... Acho que bem mais que 10. Acho que foi... É. Tava com a Tegrão, né? De apoiadora do... É verdade. A empresa que tava apoiando, né? Tudo aqui de Santos, né? Pô, amarrou bonito. Pô, Santos tá viva, né, cara? Santos é cabulosíssima. Tu sabia, cara? Pô, sei, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Cara, a maior banda de rock brasileiro todos os tempos saiu de Santos. Chama Charlie Brown Júnior. Não é o que fala? É. Mas é muito bom, é. Suspeito pra falar. Suspeito pra falar. Mas é o seguinte. Tem um cara, Bartolomeu de Gusmão. Era um padre que ninguém sabe porque que a rua da praia lá chamava Bartolomeu de Gusmão. O cara foi o primeiro voador que teve. voava de balão, aí era bem louco. É mesmo? Era de Santos, é, cara. Tudo passa por Santos, cara. Se não fosse Santos, não tinha rolado Brasil, eu acho. Porra, mano. O Brasil começou aqui e daqui sai tudo que é cara fera. É fera da música, é fera do teatro, é fera da literatura. O Roberto Barros, Roberto Barros 013, guitarrista aí. Todo mundo cabuloso. Monstro. Tu sabia que eu praticamente vi esse menino no berço? Eu sou o tiozão do problema. Tu é o Forrest. Eu me lembro dele lá na Dom Lara, no berço. Caraca. Não era isso, Heitor. Dom Lara, 50 fundos ali. Exatamente. Foi lá que tudo começou. É, vi muito... Vi de Luiz Américo ali a Maurício Fernandes, né? Exatamente. E ali meu pai acordava com meu pai estudando baixo acústico com arco ali, uma época. Oito horas da manhã. Era o meu despertador. Eram os estudos de arco que você vai falar bastante, né? Do meu mentor musical, meu ídolo, né? Minha maior referência na música. Meu pai, o Chico Gomes, que eu sou grato assim demais. E você sabe que ele me falou uma frase que eu já falei aqui no programa algumas vezes essa frase e eu sempre dou crédito pra ele. Ele me falou o seguinte, falou, Zé, se eu trabalhasse no banco, eu ia acordar e ia bater cartão lá no banco. Então eu bato cartão pra mim mesmo todo dia. Você já deve ter ouvido a gente falar essa frase. Eu bato cartão pra mim mesmo todo dia, estudo lá pra caramba, começa logo cedo, pá, que é isso aí que você tá falando. Logo cedo ele já... E nessa época do baixo de arco, ele arrumou um método do Ron Carter. Tá ligado que o Ron Carter faz aquela parada que ele fica glissando a nota, pom, pom, e o teu pai pegou o método que ele ensina essa parada aí. Como é que ele raciocina isso aí? E eu me lembro dele estudando esse método, na época eu tocava com ele. E ele passava o dia inteiro estudando esse pom, 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 pom do Ron Carter no baixo acústico, lá nesse imóvel que eu falei pra vocês que o Michel Pereira tinha uma sala lá do lado. Na verdade o imóvel era do Michel Pereira. E tinha uma sala que o Chico estudava, eu estudava lá com ele, eu tocava com ele na noite. Mas você era muito mais novo que o Chico ou não? Cara, isso foi em 1985. Imagina só, cara. Em 1985. Eu tinha quatro anos. Tinha onze. Então, eu tocava já na noite com ele e com o De Brando. Brasil. Ah, tu já tocava na night, já? Na night, na night. O meu primeiro trampo na noite foi com o Chico. Profissional, rolou um cachezinho pra... Primeiro cachê, primeira parada foi o Chico que me articulou, cara. E até chegar aí, ele que doutrinava contigo ali. Falou, pô, toca aí, vamos estudar. Tô com o meu devo pro cara, mano. Primeira gig, primeiro falou, Zé, confio, acredito, vem comigo. Cara, eu infernizava os caras, mano. Eles tinham uma paciência comigo. É, meu pai tem muita dedicação nessas histórias, né? Eu tô com essa camisa aqui, por exemplo, que é uma foto minha do show dos 20 anos que eu fiz no Sesc, em 2020. Show zaço. E do qual o Michel Pereira, mais uma vez, produziu esse show, né? É. E o Michel, durante a produção, antes de a gente realizar o show, ele falou, cara, eu devo essa pro teu pai pra caramba, assim, sabe? Eles andavam muito junto, cara. É, e o meu pai... Ele ia pro Rio lá, né? Porque o teu pai morava no Rio, ele ia lá pro Rio, ficava com ele lá. Exato, exato. O Michel era, né? Tipo, meio que discípulo ali do meu pai, né? Na música, e ele tem umas histórias, assim, que ele tinha essa gratidão. E muito ele fez esse show e ele falou, pô, em gratidão ao seu pai também, eu preciso fazer esse show, cara, pra celebrar essa história, a história de vocês. E foi bem bacana também. Não, tudo que dessa amizade tornou-se o apadrinhado de batismo seu, né? Ele é teu padrinho? Sim, sim. Que legal, cara! É, cara... Deixa eu contar um pouco, porque tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que sabem, mas tem pessoas que não sabem. O Chico Gomes, o Chico Gomes é o seguinte, ele é um contrabaixista aqui de Santos. Eu me lembro dele tocando nas bandas de baile na década de 70, ele tocava no Internacional Betinho. Aí ele começou a tocar com o Gessé, que era um cantor da década de 70, muito famoso. O Gessé deu uma projetada nele, ele já era um baixista, assim, completamente fora do padrão e acima da média, sabe? E aí ele foi construindo o trabalho dele, isso antes dele desenvolver essa técnica do... Duplo e triplo domínio, que chama, né, Heitor? Isso, né. Do baixo direito cores. Muito antes disso, ele já era um baixista de nível nacional. Já era conhecido pra caramba, já era respeitado. O pessoal do Meio Musical em São Paulo pagava o maior pau pra ele, com razão. Então, uma vez eu vi o Nico Assunção falar pra ele, pô, mas como é que você toca tanto com essa mão pequenininha, esses dedinhos curtinhos que você tem? Você toca o baixo acústico tanto assim? E eu passei umas coisas interessantes com o Chico, cara, na Feira da Música, nas várias feiras da música, né? Eu era endorce de uma marca, ele era endorce de outra, a gente tava sempre tocando junto, ia pra feira pra tocar junto. Uma vez um cara chegou pra gente e falou assim, falou pro Chico, pô, tem um baixista aí e tal de Chico Gomes, você tem que conhecer, o cara é muito bom, ele falando pro Chico. Ai, caralho. E o Chico falou, pô, é mesmo? Que legal. É o Nico Assunção? Não, o cara não sabe que o Chico era o Chico, o cara quis pagar uma história de que ele era amigo do Chico, só que contando pro próprio Chico. Caceta. De outro lado, rindo muito. Caraca. Então, eu tô dizendo isso tudo porque o Chico Gomes é uma referência do contrabaixo há muitos anos. É verdade, não, isso sim, é verdade. Até que não é do baixo da música, sabe que é. E depois que ele desenvolveu a técnica do triplo domínio, aí, meu amigo, aí ele virou a referência dessa onda aí. E tem muita gente no mundo que copia ele e não dá os créditos. Não é isso, então? É, então. Essas histórias que você tava contando, tem diversas, né? Isso é muito engraçado. Ele conta uma similar, que ele tava numa loja em São Paulo, tocando, e assim, pegou um baixo pra tocar e tal, e o cara falou justamente, pô, tem um cara lá de Santos lá que é parecido com você e tal. Eu acho que ele tava até com, acho que ele tava com alguém, não sei se era o Michel também, e aí ele falou, ah, pô, não sei, tal, ele tocando assim, não, mas você toca bem também, viu, cara? Você também é bom. Você também é bom. E essa história da Feira da Música, ele realmente, bandas de baile internacional, Betinho, a gente andava na casa do Serjão, né? Final do Serjão. Caralho. É, e eu li no Canal 1, né, cara, aqui em Santos, né? É. E tem uma história dele também, que uma vez com o Stuart Hahn, né? Eu tava lá. Você tava lá? Eu estava lá, tocando com ele nessa Feira. Então... A gente tocou junto e o Stuart Hahn travou, cara. É. E aí pediu pra dar uma canja com a gente, e o Rudy Sarzo também tava lá. É. E também travou, e vieram os dois falar com o teu pai e... Meu pai contou uma história parecida, assim, que o Stuart Hahn ficou meio bravo, assim que... É, verdade. Ele era o cara do Tapping ali, né, e tal. Exatamente, exatamente. Com quatro corpos e tal. E meu pai começou a incomodar com aquela história dos sete cordas no stand da Meteoro, né? É. Eu tava lá, é exatamente isso. Do Zé Luiz, do Zé Luiz, né? É. E meu pai que era, né, pô, o Zé Luiz ajudou muito meu pai, foi muito parceiro, enfim. E aí ele disse que... A gente tocava todo ano o negócio da Meteoro. É. Por causa do Zé Luiz. Seu pai tocava e eu tocava com ele lá. Eu era da Fischer, no caso. E o Zé Luiz chegou e falou, pô, bicho, você tá incomodando o gringo lá, cara? Você tá tocando pra cacete aí, meu? E... E o cara tá meio pistola, assim, hoje, né? Mas na época o cara tá meio bravo lá e tal. E aí meu pai, né, educado, não falava inglês, mas pediu pra falar pra ele, assim, né? Falou, olha, eu sou muito fã dele e tal. E o Stuart Hahn ficou meio bronqueado, assim, sabe? Foi exatamente isso. Eu sou testemunha. Eu tava junto com o Chico na hora, inclusive. Então, você vê, histórias de bandas de baile aqui em Santos, Feira da Música, o Triplo Domínio começou primeiramente com os baixos de sete cordas, né? Exatamente. E depois ele foi pro dia oito. Então, mas era duplo? Já era duplo ou ele foi duplo? Cara, na verdade ele começou com o Ibanez branco, o pérola que ele tinha, ele já começou com essa onda em 84, que a gente tocava junto, ele já tava começando a desenvolver a parada, Entendi, entendi. Baixo de quatro. Aí ele foi providenciar um baixo de sete pra desenvolver melhor o negócio, não é isso? É isso mesmo, ele começou a desenvolver no Ibanez pérola. Exatamente, que era de cinco cordas. Cinco cordas, e aí depois ele começou o projeto com o T-Gaze, né? Eu fui com ele lá no T-Gaze também, no dia que ele foi fazer o primeiro baixo de sete. É, e eu fui algumas vezes também na Praça da Árvore ali em São Paulo. Isso. E aí ele, o primeiro de sete deu muito problema, né? Mas ele foi o que desbravou, assim. Aí o Ladesa foi e fez o de sete cordas pra ele, bala que deu certo, que pô, ele tocou pra caramba, foi no Free Jazz, foi no Faustão. Acho que o Ladesa fez uns três ou quatro baixos pra ele. Cara, eu me lembro de um, na verdade. Eu me lembro de mais de um, tinha um que acendia a luzinha no braço. Então, esse aí tá comigo, inclusive. Tá contigo? É, meu pai não sou comigo, é. Essa relíquia tá lá em casa. Aquele que a gente via ali naqueles momentos era do seu pai. E ele tocou com todo mundo e tal. Eu me lembro de mais de um, ele fez uns dois ou três, eu me lembro disso. É, que eu lembro desse daí. Um era verde, outro era azul, foi aí que foi trocando. Eu não sei se foi pra alunos, enfim. Eu sei que esse de sete cordas... Esse foi o que passou, o cajado passou pra você. É, foi o que eu comecei a tocar também, a estudar mais, né? Mas ali depois ele... Aí o T-Gaze, pra gente ficar por baixo, fez um de oito pra ele na época. Aquela competição, né? A gente não tinha essa coisa dos Lutia no Brasil. Era muito específico. Era o Ladesa, o T-Gaze e um outro, né? Hoje explodiu, né, cara? Tem muito Lutia. Hoje tem, é. Hoje tem bastante. A galera se especializou, né? É, exatamente. Em deixar o instrumento bala, né? É, muitos caras bons fabricando, né? E assim, e aí o T-Gaze é essa história. O T-Gaze foi lá e fez um de oito pra não ficar pra trás também, sabe? Aí ele começou com... O de oito ele pegou, deixou numa estante e tal. Ele foi desenvolvendo ali, né? O de sete aqui. E aí foi quando ele começou a entrar na onda do midi e tal. Aí ele pegou uma guitarra. Aí midi, né? Começou com as rolas de R20, R9 e tal. As pedaleiras midi. E aí ele foi e deixou o de sete cordas. Aí foi quando eu comecei a tocar e aprender a tocar algumas coisas no triplo domínio, né? Tchau, tchau, tchau. Lá e ali já na época que a gente tava no T-Libral, entrou ali na primeira fase ali, 2005, 2006. Ah, falou. Ali eu comecei a desenvolver... Isso eu lembro, eu lembro que você já pegava ali, já patirava, né? Já ficava ali, já esboçava. Mas já tava tocando. É, assim... Pra mim já tava tocando. É, a gente... Eu já desenvolvi algumas coisas de tapping no T-Libral mesmo, né? Isso. A própria Senhor do Tempo, que foi do Unidade Musical, já consegui imprimir o DNA, né? Ali no... Logo de cara, né? Que foi uma inspiração. Como é que o Chorão recebeu isso aí na época? Cara, eu, assim... Na verdade, eu mostrei pro Tiago no estúdio, né? Porque ficava muitas vezes eu, o Tiago e o Pinguim ensaiando. E o Chorão às vezes passava, às vezes não passava. E a gente ficava lá trabalhando e fazendo os ensaios. E produzindo músicas e tal. A gente tava nessa fase ainda de compor. A gente começou na Rodrigues Alves, no estúdio do Tiago. E a gente foi pro skate park. E aí, cara, tava nessa fase de compor música. O Chorão trazia música. O Tiago trazia música e tal. A gente ia agregando ali os baixos, batera e tal. E eu... Certa vez eu tava em casa, assim. Eu... Bati o dedo no instrumento, assim. Saiu aquele riff ali. Tum, tum, tam, tam. Né? Senhor do Tempo, assim, numa... Não, numa madrugada em casa, assim. Eu tocando ali um pouco, assim. No dia seguinte eu mostrei pro Tiago. Mostrei no estúdio. Cara, mostra esse riff pro Chorão e tal. Aí, quando eu mostrei pro Chorão, o Chorão, na mesma hora, parou o ensaio e já começou a escrever a letra. E ele fez até a segunda parte, assim. Porque eu não sabia nem pra onde ir, tipo, na música. Tinha aquele começo, aquele groove ali. Aí ele foi e puxou a minha mão. Você falou assim. Vem aqui, assim. E foi até o sol. Aí eu só fiz o papel de, né? Continuar desenhando ali. De complementar em cima da harmonia, né? Da tonalidade e tal. Mas foi muito engraçado. Então, foi uma inspiração, uma coisa que pintou e... Não, e é iconográfico. Aquele baixo que você faz naquela música é um negócio... Pois é, cara. Foi uma inspiração. Foi a coisa de Deus. E assim, e... Você vê que era um instrumento de quatro cordas, né? Porque... Você fez um de quatro aqui. É. Num de cinco, pra falar mais... Exatamente. Era o Music Man. Era o Music Man. Você usava as quatro ali. Eu usava as quatro cordas, né? Não usava assim. É. E um riff, né? Um riff simples. Um groove, né? Mas assim... Sim. De bom gosto e ao mesmo tempo... Meu pai gostava muito. Ele falava que lembrava uma música dos Beatles, inclusive. Tinha uma harmonia. Porque ela muda o tom no meio dela, né? Ela começa ali em ré maior. Aí depois vai pra um fá maior e já modula. Fica diferente. E... Cara... É... Muito legal essa história. Porque... Isso... Muitas dessas influências também vêm do Vitor Uten. Que é um cara que a gente falou. E agora há pouco no começo, né? Uhum. Que era... Foi uma das minhas maiores inspirações naquela época. É... A própria Futura é um labirinto. Que é uma outra música que trouxe notoriedade e respeito pra mim dentro do Charlie Brown. Da história do Charlie Brown. Nossa. Aí você tava... Assinando mesmo. É. Falar aqui e me assina tudo. É. E o Chorão, ele precisava dessas coisas, né? Assim... Eu via isso depois. Eu fui entender isso um pouco depois. Ele sempre precisou. Porque senão ele seria um MC. É, cara. Mas... Ele era genial porque ele conseguia sacar os caras que eram bons e trazia. É. E assim... Ele... Ele tinha essa coisa do... Ele tinha essa coisa com a musicalidade. A sensibilidade musical. É. E foi outra história também que pintou assim... Eu tocando aquele riff no estúdio. É. Ele parou e falou assim... Pô, faz isso aí de novo. Ah. Aí eu fiz ali aquelas três notas com aquela técnica de slap que muita gente acha que é double thumb. Pra quem é bassista, né? Que é o... O polegar que a gente põe... Vai na corda pra baixo e pra cima com o mesmo polegar. Ah. E o pessoal acha que é um... Nossa, nem sabia que existia. É. Um double thumb. É uma técnica. E não era. Na verdade eu fazia um lance com corda solta, ligado. E bicordes, assim, tocando como power chords, assim, no final do groove. Ah. Que era um... E assim com um lance de corda solta. É muito mais ritmo que tu propriamente... É, técnico, assim, no sentido. Mas é difícil pra caramba. É, pelo amor de Deus. Eu sofri pra caramba pra manter aquilo durante anos. Sempre que eu tocava, eu soava frio pra tocar, cara. Às vezes era muito rápido. A gente tava, né? Na moderna... Cara, e assim, eu não tinha... Depois de mais velho... Cascudo. Eu fui ficando mais... Mas, cara, aquele groove que eu fiz, realmente... Esse senhor do tempo, você tocar no meio da pauleira. Separar tudo e fazer um negocinho daquele ali, cara, era... Não, e é verdade. Quando a gente tá no ensaio ali, tá preparando o show até a gente... Né? Da celebração. Você prepara, dá uma respirada ali, concentra, faz papal, na catega. Não, é isso que eu queria entender. Porque é muita encrenca. Sai do hardcore, vai pro ska, sai do ska, entra numa parada mais musical. E o Charlie Brown... É, cara. O Charlie Brown tem isso. Então, assim, na verdade... Tanto que o pessoal respeita pra caramba. Tem que ser versátil, né? É, porque... Exatamente. A gente não tem... Eu não me considero virtuoso, sabe? Não me considero um cara estudioso como outros músicos que ficam 12 horas... Eu também não, eu também não. 14, 15 horas estudando. Como meu pai era, como... É, fim. Nossos mestres foram. Isso, isso. Cara, não somos. A gente não é, mas... Mas também fazer essa simplicidade também dentro da atmosfera que a gente vive também não é fácil. Você jogar fácil, mas ao mesmo tempo não é. Parece fácil. O pessoal tem essa coisa de, às vezes você tá tocando, o pessoal fala assim, pô, parece fácil o que você tá fazendo, mas não é. É muito. Parece. Não, a molecada depois quando fala, quando você faz o riff e tal, eu falo, pô, meu irmão, isso aí me deu um trabalho. É como você tocando bateria. Parece simples o que você tá fazendo. Porque a gente tem a leveza. Você tem essa leveza também. Então, transparece que você tá tendo, pô, tá tirando onda. Porque até o cara chegar no nível de colocar a atitude, que é a expressão, são horas de voo, cara. Então, o cara fica na vontade, seja baixo, seja... Mas é engraçado, mas o Heitor já tinha essa personalidade ali, quando entrou, já mostrou ali, mesmo não sei, você não querendo transparecer, eu não sei, eu tive que mostrar aqui, pô, o bagulho é sério, é minha vida no rolê. Quando ele chegou lá, ele já tava, ele já tava correndo aí pra fora. Ah, já, já, já. Há muito tempo. Estão perguntando, como é que você começou? Fala aí da primeira banda, Heitor, como é que foi, velho? Cara... Conta a história aí. É, então, eu comecei tocando banda de garagem, tocando Ramones, tocando punk rock em Santos, Festival de Escola, Carmo, Objetivo. Cara, eu tive bandas, assim, de molecada, olha o GURPS, foi minha primeira banda, o GURPS, que era o Mateuzinho e o Luizinho, da Quebrando a Rotina, que era um programa que tinha aqui de humor. É verdade. É, o Quebrando a Rotina, e aí era o Mancha na bateria, que até hoje toca na noite. Marcelo Mancha? Isso, baterista. É mesmo? Olha, que velhote! É, o Mancha. Olha, mas, pô, ele não tem nem cabelo branco, que sem vergonha. E tinha um menino no vocal que era o Black, porque o pessoal era da Liberdade, ali no Canal 5, ali fez. Pô, que legal! E aí foi minha primeira banda, que eram alunos do meu pai. Então, eu comecei assim, com meu pai me indicando, e tava falando, pô, vocês estão precisando de um baixista? Meu filho tá tocando aqui, e tal. Comecei assim. Eu vivia ali no estúdio do meu pai, né? Comecei assim, como o filho do Chico Gomes, né? Aquela coisa, né? E aí, logo... Eu me lembro de todo mundo falando, pô, o filho do Chico tá tocando pra caramba! Não, mano, isso era notório, era notório. E no começo era mais, assim, o peso de ser o filho do Chico do que ele tava tocando mesmo, né? Eu carregava muito essa coisa do filho do Chico Gomes. Mas beleza, eu também tinha o ímpeto, claro, e quando eu peguei passão pela música, eu fiquei louco, porque eu demorei pra tocar. Eu comecei a tocar com 15 pra 16 anos. Eu fui jogar bola, jogava bola no portuário, no futebol de campo, cheguei... Joga bem! Não! Joga bem, joga bem! Cheguei a disputar torneiozinho interno aqui em Santos, portuário, campo... Cara, só tem boleiro no Chale Brown, é isso mesmo? O Gravete também era boleiro, né? Só ele e o Gravete também. O Thiago, pelo amor de Deus, eu não sei, o Thiago posso estar enganado, eu nunca vou jogando bola. A gente gosta mesmo, assim... O campeão pagava de boleiro também, viu? Não sei, acho que... O campeão, eu vi ele uma vez jogando no Rock Goal, eu também achei ele bem desengonçado, né? Tipo, o pessoal era bem desengonçadão, né? É, 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 exato, exato. O Supla jogava. Não, o Supla, o... Tem muitos caras bons... O Marcão ali, eu não lembro se o Marcão ficava no gol, ele talvez estava com o Pelado, eu não lembro. É, o Pelado acho que era goleiro, né? Acho que o Pelado era goleiro também. É, cara, vamos te falar, a turma do Fale Grau ali não... A galera que frequentava mais a praia era o goleiro, né? É, a gente tinha essa coisa, meu pai gostava muito de futebol também, né? Ah, é? É, meu pai também adorava futebol. Eu me dediquei ao futebol e peguei onda quando eu era moleque. E meus pais se separaram na época e eu fiquei mais afastado do meu pai. Então, dos meus oito ali, os nove anos, quando se separaram, até os quatorze, era futebol e praia. A música não era o tempo todo como era... Não era, não estava nem ligado na música, nem tocava. Mas eu arranhava com oito anos, eu vivia na casa da minha avó. Ah, tá. Tinha aquela coisa. Tava respirando. Eu respirava ali, vivia aquela coisa com meu pai, mas depois me afastei. Claro. Com 15 pra 16, eu comecei a estudar Mi, La, Ré, Sol, A, Mi, Fa, Sol. Comecei com 15 pra 16. Por favor. Aí comecei com essa molecada, aí depois já pintou o Matheus, que era da banda Garrafa aqui em Santos, o Matheus... O Matheus Cordela. É, Gris Arrista. Gente boa. Aí eu estuquei com ele na banda dele, o Gaex, na época que o Mancho também era batera. Aí tinha o Leandro no vocal e tal, o Rodinei na guitarra. Caraca, velho. Aí começou, não parou mais. Tive o Hot Graves com o DJ Ruivo, que hoje é produtor. Essa foi a primeira visão sua tocando numa, assim... Mas nessa ele já tava na... Não, completamente, porque a gente toquei com o Raji Kabong, a gente tocou junto onde era o Pink Panther. Então, na verdade, você tocou com a sua banda, o Bombax. Isso. Você tocou com o Bombax, na verdade. Não era o Rácaro do Bombax, exatamente. E aí até o... Você tocou no final do festival que tinha a WK. Isso. E o Nasa era um dos sócios, né? Até, inclusive, ele emprestou o amplo pra eu tocar. Eu falei com ele, ele falou, pô, não... Essas histórias, hein? Lá em cima do... Que era o Pelicanos, né? Pelicanos, exatamente. Pelicanos, em cima. Mas a minha visão ali... Foi. Tanto que eu não... Assim, era o Cristian, era o Juninho, era um timaço. Então, os dois eram os mais músicos da banda, assim, eram eles. Era o Juninho, o Medeiros na matéria e o Cristian Simões. Tanto que eu não... Pra mim, eu não... Eu não vi nem musicalidade, cara. Eu vi a atitude no palco. Eu vi você pulando, assim, cara. Sim, eu era... Eu falei, caralho, meu. Era diferente. É, porque eu tinha... Era diferente. O que acontece? A gente tinha a influência do Charlie Brown. O Charlie Brown, quando estourou aqui, eu tava começando a tocar, em 97. Eu, que nem eu tava falando esses dias na rede social. É... Eu trabalhava no Bar do Três, na Casa Noturna do Michel. Eu fui office boy quatro anos. Eu trabalhei dos 14 aos 18. Eu me lembro disso. Eu fazia tudo ali no Bar do Três. Eu recebia a banda, ligava a caixa de luz do palco, ligava tudo. Era multifunção, hein? É, recebia a mercadoria, a shopping, não sei o quê, e ia pagar a conta, e tal. Cara, eu fazia um pouco de tudo naquele Bar do Três. Vendia ingresso e... Cara, é... A gente... Eu vi o primeiro CD do Charlie Brown ali. E ali, depois, cara, essa cena dos anos 90, foi muito inspirada. Assim, foi muito aquela coisa pra gente, a MTV... Pra todo mundo. Aquela loucura. A gente vendo uma banda aqui de Santos... Eu ensinava com o GURPS no Dakota, no Canal 4, a sala, e do outro lado tinha as salas dos caras, né? Pode crer. Porque tinha já o garagem, tinha já o Charlie Brown, né? Isso. E aí, cara, eu botava o ouvido assim na parede pra ficar escutando o Charlie Brown, assim, ó. E os caras ensaiando proibida pra mim, os caras ensaiando quinta-feira e tal. Caraca. Então a gente ficava ali na sala, no outro lado da cota... É. Caralho, os caras tão trocando proibida pra mim, ó. Aí a gente olhava, acabava o ensaio e os caras lá embaixo. Pô, tá, vambora, tá. Então a gente ficava naquela apiração. Era... Era... Foi... Era referência, né? Foi referência, né, pra gente aqui, né, cara? Não teve jeito, foi mesmo. Uma vez, cara, eu me lembro que essa história de Feira da Música, eu articulei lá um negócio pro Charlie Brown tocar lá no negócio da Meteoro, do Zé Luiz. Cara, e o Choro subiu no bagulho lá, caiu tudo, aí quase destruiu o estando. Ah! Olha, esses caras embora daqui, você tá louco, não sei o que. Já era outra história. Eles estão falando isso aí justamente... Eles sempre teve essa atitude, cara. Eles tinham muita atitude, cara. Eu tô falando justamente dessa atitude por conta do... A gente tava lembrando desse show no Pelicanos com o Bombax, uma banda que você cantava, inclusive, né? Isso. E a gente tinha essa atitude muito por conta dessa referência também no Charlie Browns, sabe? Ah, mas era visível, cara. E o Ruivo por causa do Chorão, e eu também por causa do Champião, porque assim, o Champião sempre foi uma das minhas principais referências. É. Sabe, eu falo que eu tenho cinco principais referências, que são... Meu pai, Chico Gomes, o Flia, que foi a segunda paixão depois, escutava Jaco, escutava Marcos Miller e tal, mas aquela paixão mesmo de falar, cara, o Flia... Eu acho que isso aí é um bagulho que eu queria fazer pra minha vida. É, cara. Referência musical, artística. E era muito o lance do Hot Grogs, era o baixo do Flia, aquela coisa muito deslepada e tal. Ah. O funk rock. Só que o Ruivo era funkeiro mesmo, o Ruivo era funk carioca, ele defendia baile no Tumiaru, lá em São Vicente. Era outra parada. Ele tinha a dupla de funk mesmo aqui em Santos. Aliás, eu vi uma foto tua com ele essa semana. Então, é, eu ia falar... É, cara, meu, eu... Achei legal, falei, pô, o tempo eu não vejo. Pois é, cara, eu fui visitá-lo depois de anos, que a gente não se encontrava, e foi aquele reencontro, né, nostálgico. Ele é muito gente boa. Ele me recebeu bem pra caramba, e a gente tá... Hoje mesmo eu tava gravando pra uma artista dele lá, que é da GR6 também. Pô, que da hora! É, cara, é assim... Então, o Ruivo me recebeu muito bem, eu tô muito feliz de estar com ele de novo nessa empreitada musical. Reconectar novamente. Mas aí, a referência, então, era o Flia, era... Então, meu pai, o Flia... O Hot Grogs era essa onda. Não, depois que eu fui... Hoje, depois com 20 anos de carreira, que eu fui falar assim, cara... Que eu consolidei pra mim, eu falei, cara, que eu fiz uma revisão assim da minha carreira e falei, cara, meu pai, primeiro e sempre o mestre, o maior de todos, o Flia, o Aston Family Man, do Bob Marley. Ah, uau! Esse é cabuloso. Procurem saber, hein? É. O Champignon e o Victor Uten. Ah. Então, assim... Que engraçado que não é o Jaco, né? Que normalmente os caras... Jaco, Jaco, Jaco. Pois é, cara. Eu tive um momento assim... Não que você não reconheça, eu sei que você reconhece. Não, eu tive um momento que eu ficava estudando, pô, Jaco pra caramba. Só que eu acabei indo mais pra essa onda do lance do slap mesmo, né? Então, pra mim era mais... E você pulou o Marcos Miller, foi direto pro Victor Uten. Cara, o Marcos Miller também é genial, eu adoro também. Tem coisas que às vezes eu lembro, eu gosto... Então, qual é o panzaço do Marcos Miller? A gente ficava ouvindo e ele falava, pô, Marcos Miller, eu não gostava. Eu falava, poxa, não sei se eu gosto. Eu posso ser engraçado, eu posso estar falando até algumas heresias aqui, sei lá. Mas eu acho que... Desses cinco que você falou como referências musicais, pra você construir a sua carreira e falar, poxa, eu sou o cara completo por causa de ouvir muitas das cinco pessoas, eu digo composição artística. Não como instrumentistas ou como músicos ali. artistas, eu vejo esses caras, esses cinco aí, seu pai, o Flia, tal, você, tal, artistas, tá ligado? Então, assim, é diferente. Não sei se eu posso estar falando bobagem aqui. Não, eu concordo com você, eu enxergo o Heitor como artista. Então, quando você vê, sei lá, se pode estar me corrigindo, quando você vê... Acho que você não se vê simplesmente como um baixista ou um músico só, como artista, sabe? Então, tipo, referência musical, artística, posicionamentos, atitudes, como se... Sabe? Outra história, assim, eu não sei. É, cara... Porque, assim, o Marcos Miller é um músico que é gênio. Mas ele é artista também. É, então, assim, mas eu vejo ele, eu não sei, eu tenho opinião, né? Sei lá, posso estar me, sei lá, cancela aí, molecadinha, mas eu digo que... Imagina, é que aí que tá. Eu não sei. Isso, eu tive que fazer isso justamente num release desse show dos 20 anos, que quando eu falo assim, ó, cara, você tem que escolher cinco principais referências. E aí eu consegui fazer essa peneira, não com muita dificuldade, mas fácil, assim, cara. Então, você escuta de muitos. Eu deixei Robert Trujillo de fora, deixei Les Claypool de fora. Que pôde direito, caramba. Pô, deixei muito... Les Claypool. Deixei, John Paul Jones, que eu adorava, escutava o Led Zeppelin 4 pra cacete. Eu deixei muita gente de fora, porque eu peguei realmente aquilo que entrou no meu DNA, assim, falando, caraca... E o champião foi um deles, porque, cara, até me arrepia, assim, falar. Eu adorava ficar no começo, assim... E quando eu entrei no Charlie Brown, eu omiti um pouco isso. Até pra... Mas o champião me encontrava, falava comigo na balada. É, completamente. Porque também é uma responsabilidade, é cobrança de fã. É complicado. Você fala, cara, vou... A gente viveu algumas coisas ali, muita pressão. Tipo, a galera olhando. Pô, porque assim, pra mim, pro editor, particularmente... Charlie Brown sempre foi uma panela de pressão. Vamos combinar. Ah, não tem jeito, cara. É por isso que é legal, né? Talvez a gente tão rindo, a gente tão focado dentro da parada, a gente não entendia isso. Hoje, assim, você falou 20 anos de carreira, toda bagagem musical, a gente consiga mensurar mais o que era, porque a gente tava tão ali dentro... Total. Cara, é, naquele momento, a gente foi... Eu me senti totalmente abduzido, cara, e tem muitas coisas que eu até não lembro de tanta coisa que foi. Eu também. Tanta informação, show, cidades. Pessoal fala, pô, tu lembra que tu tocou em Dayatuba no campo de futebol, não sei de onde, lá do... Falei, cara, puta, lembro assim, mas não lembro, sabe? E aí, depois que a gente foi, realmente, a poeira foi baixando, que eu fui entendendo um pouco mais, e assim, na época, era aquilo que você falou, agora há pouco. Realmente, eu só queria saber de tocar bem e passar aquela arrebentação. Aquilo ali pareceu uma arrebentação, tipo... Tipo, você fez a comparação certa do surfer, uma arrebentação. É, parecia, sei lá... Cara, tô remando, passei pro Tomi mó caldo. É o Aimee Short Break, assim, sabe? Não era nem pra... Tipo, o Aimee Short Break, que era o mais mexidão, que era um dos maiores ali, né, do Havaí. E assim... Cara, mas passamos. Eu lembro que o senhor não falava assim pra mim, chegava assim e conversava, eu falei, cara, mano, tu tem uma sorte, velho, que tu passou na parada, velho, tu conseguiu agradar. A cobrança é imensa, né, cara? Mas é claro, tinha talento também, mas a Siri falou, cara... Porque assim, engraçado, cara, porque o começo foi bem difícil, né? Aquela coisa da aceitação. E pra ele também, ele foi muito questionado. O meu muro foi só o segundo mais alto... O mais alto foi o do Chorão. Sim. Que ele tinha que provar que ele era o cara, que ele era o bandleader, o frontman, que ele não era isso, não era aquilo e tal, total. É. E eu sempre falo que aquela historinha do muro, sabe o muro alto que o cara põe a mão, assim, pô, pisa aqui pra pular? Pode crer. O Chorão, ele fez isso pra mim. Ele falou, vem cá, Heitor, pisa aqui, eu que vou te ajudar a pular. Ele foi um cara que me protegeu. Eu me senti protegido pra caramba por ele. E por isso que eu tenho ele como meu... Ele chamava pra ele a bronca, né? É, e por isso que eu tenho ele como meu padrinho do rock. Porque realmente ele me abençoou, cara. Então eu consegui, graças a muitas coisas que eu tenho, toda a notoriedade que eu tenho na música, é muito graças ao Charlie Brown e ao Chorão. Mas aquela coisa que você falou, a turbulência da nave era sempre gigante, né? Gigantesca. Gigantesca. Era complicado você... Era banda de rock mesmo, ainda é, né? Cara, assim, olha... É banda de rock. Meu, quando começou a ter um... Vocês estão fazendo 30 anos aí, é uma banda de rock. Eu falei isso no outro programa, desculpe te cortar. Imagina que isso... Se o Chorão tivesse vivo, eu falei isso no outro programa que tava o graveto. Provavelmente tava rolando uma banda de dois bateristas, dois baixistas, se o campeão tivesse vivo, entendeu? Ele ia dar um jeito de juntar tudo. É verdade. Eu sei que ele já tava querendo se entender com você também, você já tava conversando. Tinha essas conexões. É, entendeu? Ele era meio visionário mesmo, né? O cara era meio na frente do tempo. Ele sabia que ele era cabuloso. Eu compreendi muito com o Chorão. Ele sabia que ele era... Eu sou um dos poucos caras que não brigou com ele. E da rua, né? Porque a gente ficava na rua aí, né? Nós vamos ativirar e sacava a minha parte. E ele pôr mal aí com a gente. Aí o que acontece, cara? Ele sabia que ele era tenso. Então ele quebrava aquele pau, ele socava, não sei o quê. E depois ele ia pá, pá, pá e conversava. Então, em algum momento, acho que se hoje tivesse ele e o campeão aí, ia ter uma banda hoje fazendo 30 anos. E até dar um jeito de fazer a cabeça do Pelado e estar junto no rolê. Porque ele tinha essa envergadura moral, né? Ele tinha essa... Tinha essa envergadura moral. Essa pegada aí, entendeu? Por isso que eu acho legítimo estar rolando esse show de 30 anos. Acho legal pra caramba, cara. Acho que... Não, o Heitor, fazendo uma ponte lá dos seus 20 anos no Sesc, o Heitor foi o cara que rebete botou ali a primeira vez e o Graveto junto. Foi. É, isso foi a inspiração pro Xan de chamar o Graveto de volta pra banda, vamos falar a verdade. É, cara. Essa foi a inspiração. E ali o pessoal viu realmente uma condição de... Pode rolar. De lutar liberal diferente. Porque... E foi assim, não foi premeditado. O Michel, como baterista e produtor, que é bom, um dos melhores, que eu já trabalhei, modéstia à parte, é meu padrinho. Ele falou, Heitor... É... O que você acha de a gente colocar uma outra bateria por causa do Graveto é canhoto, pra gente não ter que trocar a bateria no meio do show, cara? Uma coisa técnica, em princípio. Vai atrasar o rolê, sabe? Vai atrasar a produção do show. Tem que virar o contrário. É, eu falei, cara, você acha que é possível? Não, eu acho. A mesa é com porta e tal, a gente arruma outra bateria. E o Michel, né? Pô, pra ele foi nada, né? Foi lá, arrumou, ainda fez a pele do show dos 20 anos, que eu tenho até hoje guardado lá no estúdio. É verdade, irmão. Eu tenho o maior carinho. E assim... Charlie Brown, CPM, Gomes do 8, Pavilhão 9 e fechou o Charlie Brown, sabe? Então, eu consegui fazer um... Showzaço. É, um showzaço, cara. E... Poxa, tive a honra de... Você botou uma galera no palco lá, velho. Tive a honra de ter... Inclusive, o Thiago falou disso aí. Pô, é... Então, eu também fui... Falou disso aí. Então, exatamente. Eu também cheguei... Eu trouxe meu ídolo, na verdade, aquilo foi um presente que eu me dei nesse show. Porque eu pensei nas referências. Eu acho que a montagem do show era as bandas, as quatro bandas e mais influências. Então, eu toquei Led Zeppelin, na abertura do show, que era do disco 4. Muito que eu escutei aquele disco, eu falei, não, cara, eu quero tocar essa música. E depois eu toquei Californication, do Red Hot Chili Peppers, no Gomes do 8, solo. E depois, nesse intervalo entre o Pavilhão e o Charlie Brown de novo, eu fiz a Short Shelf do Bob Marley, só que uma versão do Jaco ao vivo na Itália, que ele gravou. Eu liguei pro Thiago, eu falei, Thiago, ele... Pô, tô ligado, cara. Puta, vai ser irado. Ele é de cara. Aí eu falei assim, você faz as melodias? Não, pode deixar que eu faça tudo. Solo, melodia. Então, eu falei, então tá bom. Aí ele... Meu, não interessa o tom. Qualquer tom que você estiver tocando, a gente vai tocar. É, o Thiago é... O pessoal chega pra mim e fala, ah, porque é Michel Pipoquinha e tal. Todo mundo fala, adoro Michel Pipoquinha, adoro outros músicos bons, cara. Mas o maior do Brasil, baixista, músico, contrabaixista, brasileiro, o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, é Thiago Espírito Santo. Não, e é um sujeito... Eu adoro o Thiago. Ele veio aqui e foi masterclass, mano. É, eu adoro o Thiago também. Ele é padrinho desse baixo de oito coros aqui também. Ele é padrinho desse baixo aqui. Ah! Porque quando eu fui pro CPM, o CPM tinha um endorser do Enes Zaganin. Então a gente regulava os instrumentos do Enes Zaganin e tudo mais. É, o Thiago é Zaganin também. O Thiago é Zaganin. É. Aquele pretlis dele é Zaganin também? Não, aquele... Aquele era Jaco... Aquele era Fender mesmo, né? Esse que ele trouxe no programa é Fender, mas ele mandou lá pro Zaga dar uma geral, né? Ah, tá, tá. É, mas ele tem uns cinco cordas que... O Tom Epox... Ele teve vários, né? É, inclusive eu tenho um que é herança também, que é presente, um Jazz Bass, que era dele... Do... Do... Que era do Thiago. Do Thiago? E tá comigo... Não Castanho, né? Pra quem não sabe da história, né? Não, o Thiago do Espírito Santo. O Thiago do Espírito Santo. O Thiago do Espírito Santo. É, então... Ah, é... Vende esse baixo pra mim, é verdade. É. Cara... Tem um meme muito engraçado depois, o Heitor. Tem um... É... E aí, assim, falando do Thiago, ele foi padrinho desse cara também, porque... É... Em 2004... É, o Thiago foi um dos caras... O Zaga, eu acho que a gente pode dizer que ele deve ser o maior... O maior loteiro do Brasil hoje. Pra mim é o maior loteiro do Brasil e um dos maiores do mundo também. É difícil você falar essas coisas assim, né? Porque a gente acaba deixando de fora caras muito boas. O próprio Heitor falou, pô, deixei um monte de músculo de fora, mas é a referência, né? Exatamente. E o Thiago, do Espírito Santo, foi um dos caras que... Que meio que projetou o Zaga, porque as pessoas devem conhecer o Thiago tocando... Mas você tem que pegar o histórico. O Zaganin, cara, tem... Instrumento, a Marisa Monte usa N-Zaganin. O Marcelo Mariano usa N-Zaganin. O Thiago usa N-Zaganin. O Marquinhos Eras... O Nascimento usa N-Zaganin. É, o Marquinhos Eras usa Zagajima. É, Zagajima. O Eduardano usa Zagajima. O Michel Pipaquinha usa Zagajima. Hoje usam Zagajima porque... O Arthur Maia usava Zagajima. Zagajima por quê? Porque o Zaganin, ele é uma coisa mais custom shop. Sim. E o Tajima já é mais aquela coisa do business. Então, os músicos, eles têm esse endorse, até uma coisa tratada financeiramente, para usar a marca. Então, esses músicos fazem parte de um casting da Tajima. Os maiores baixistas do Brasil usam Zaganin. Heitor... Pode crer. O Champignon usava também, antes dele evoluir, ele estava com um Tajima cinco cordas branco. É? Um N-Zaganin. Jazz Bass. Aquele que ele grava o DVD lá, que ele está tocando em Curitiba e tal, pode ver. É um N-Zaganin branco, cinco cordas. Jazz Bass. Pode crer. É um N-Zaganin. E o Zaganin conta essa história, que ele também era parceiro do... Ô, Zaga, vem no programa aí contar as histórias. O Zaga é artista, cara. O Zaga é... Olha só, cara. Heitor Gomes, Zaganin. Pipoquinha, Zaganin. Pipoquinha, você... Quer dizer... Eu tenho que falar do... Zagajima. Zagajima. Tiago Espírito Santo, Zaganin. Iglesias do Nascimento, Zaganin. O cara do Baixista é mais topo do Zaganin. 0-3, Danicento. Eu uso Zagajima. Zagajima. Um dia seria baixista. Estou estudando em Pinguim. O Zagajima é ótimo. O Wilson, que é gerente do... Mas é brincadeira. O Wilson, que é gerente do Márcio, há 30 anos lá, braço direito dele. Eu conversando uma vez com ele, falando... Cara, é... Para fazer um outro baixo, assim, de cinco cordas e tal. Mas aí, o que você vai querer? O próprio Márcio falava... Mas, Heitor, você vai querer o quê? Zaganin ou Tajima? Eu falei... Ah, não sei, Márcio. Não, você que sabe. Você que já... Aí, uma vez eu falando com o Wilson também. Aí, ele... É... Bom, sabe que se for Tajima, vai ser Zagajima, né? É. Então, o São meteu essa aí. Um beijo para o São também, querido. Pô, pessoa maravilhosa. É... O Rafael também trabalha com ele. Toda a equipe do Zaganin. Fala a galera toda aí, pô. Que são... Fala todo mundo. É, a turma toda lá. São todos queridos, cara. É, realmente... E, para quem não sabe, para quem está falando de Zagajima, Tajima, porque o Márcio, ele é supervisor geral da maior fabricante... É de um técnico, né? De instrumentos do Brasil, a Tajima. Então, ele viaja periodicamente para a China, para visitar as fábricas e fazer o controle de qualidade lá e tudo mais. Não, e eu vou te falar que é verdade. Porque eu tinha um Tajima, eu tinha um jazz bass de antes do Zaga e tem um de depois. E mudou muito, cara. Ah, não. Total. Realmente... O Zaganin. Nossa, cara. É outro braço. E a Tajima, hoje tem o Tajima USA. Cresceu muito com o Marcelo, sabe? Ele vai para a Alemanha em feiras de música, vai para os Estados Unidos. Meu, cresceram muito e graças ao trabalho. A marca, assim, o próprio Zaganin, o próprio Tajima, assim, quem não é baixista ou um instrumento de corda, ele sabe. Ele sabe. Tem pergunta aqui, tem pergunta. A Yasmin está perguntando se você tocaria nas alturas, pulando de paraquedas e tocando baixo. Ó, ideia boa, hein? Vamos fazer um vídeo dele. Não, porque ele já pulou de paraquedas. Eu tocaria. Eu tocaria. Se não comprometesse o meu... A performance? Não, se não comprometesse a performance do que vai pousar, né? Porque, na verdade, eu só fui muito graças ao... Agradecer ao pessoal da Céu Azul Paraquedismo, de Boituva. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. Eu estava precisando, cara, exorcizar umas coisas na minha vida. Eu estava, assim, com o Prefisco. Agora, foi dia 13 de janeiro de 2022. Eu ganhei de presente de Natal esse salto. E eu tive, assim... Cara, foi uma amizade que eu fiz com o pessoal de Boituva, que é o Francis, dono do Trampo Bar. Você tocou lá. Com o Fisco, que é uma banda cover. Fiz uma amizade. Depois fiz vários shows lá. Sou parceiro da turma toda lá. E aí, lá é a terra do balonismo, do paraquedismo. E eu, numa resenha pós-show, tomando uma cerveja com o Francis, falei, mas você não tem um corre do balão, não, para a gente dar um rolê? Aí, não, do balão não tem, mas do paraquedas. Eu já falei, ah, tá bom. Naquela hora, né? Ah, beleza. A gente vai, né? Aí, deu dois dias. Cheguei em casa. Quarta-feira, tocou o telefone. Terça-feira, tocou o telefone. Era o Francis. Leitor, arrumei lá. E aí? Vamos? Aí, eu tive um segundo para respirar, para responder. Falei, cara, tá bom, eu vou. Desliguei. Falei, cara, agora ferrou, cara. Agora eu vou ter que ir mesmo. Não posso... Aceitei. Aí, eu me preparei psicologicamente ali, foi em dezembro, antes do Natal, tipo, tinha três semanas. Caralho. Nossa, velho. Aí, tinha que fazer um vídeo já falando assim, né? E aí, galera, sou o Heitor, vou saltar. Aí, já tive que fazer um trabalho de... Psicológico. Psicológico. Falei, não. A partir do momento que eu soltar o vídeo falando, eu sou o Heitor, tô com a céu azul e vou saltar, cara, agora não tem mais para voltar. Puts, grila. Você fazer um trabalho de me acalmar, né? Meditação. Não, mas mesmo assim, você não mensurava o que era a parada, né? Cara, eu fui sabendo, assim, auxiliar de vendas lá, que me fez a parceria comigo e tal. Olha, então, é assim, o lance dura 15 minutos e tal, tantos minutos subindo, menos de um minuto em queda livre, é mais de 200 por hora, depois, depois é... Tranquilo, é suado. Tranquilo, é rapidinho, dura 15 minutos o salto, assim, meia hora e tal, mas 15 para subir e 15 ali descendo ali, que você fica planeando mais uns 7 minutos ali e aí depois tem o pouso. Então, cara, eu falei, nossa, mano, mas eu precisava daquilo, cara. E foi uma coisa assim, cara, eu fiquei tão feliz, cara. Libertador. Libertadora, cara, que a gente passa umas coisas na vida que, meu, eu fiz 40 anos e falei, cara, aquilo foi tipo assim, ó, pra renovar, sabe? Eu falava, o pessoal falava, eu quero dar um reset na... Pula de paraquedas? Na alma. Pula. E olha que engraçado, o Michel Pereira, meu padrinho de novo, ele recentemente, ele pulou. Ah, é verdade! Ele pulou. Sabe que Michel Pereira é um dos nomes mais falados nesse podcast desde o início? Puta, é verdade, cara. Olha, Michel, vou te falar, viu, meu? Michel, ele tá em todos também, né? Tá em todos. É o famoso favelinha, cara. É o favelinha, tá em todos aqui. Então, é verdade, cara. E por conta de um parente, o marido da filhada dele é meio que da PF, alguma coisa ligada assim a... E é um cara que dá esses instrutores e tal, que é um chapa quente dessa parada aí. E aí ele foi lá e pulou. Puta, é verdade. E aí, nesse rolê do show e tal, ele mostrou, ele falou, pô, é a melhor coisa que ele faz na vida, cara, se um dia tu puder. E eu, assim, nem... Meu, esqueci. Esqueceu da parada. Depois que eu pechei, falei, caramba, o Michel pulou, é verdade. E aí eu fui e pulei. E, cara, foi maravilhoso, meu. Assim, o Cauê Parra, que é campeão brasileiro, que pulou comigo, salto duplo que chama, né? Você vai com uma pessoa junto, uma pessoa gabaritada pra... Pô, você foi com o campeão, porra. Fui com o campeão brasileiro de salto de alta performance, que é o Cauê Parra, que posteriormente ia disputar também, acho que o Sul-Americano, o Mundial. E, meu, o cara é fera. E, assim, eu fui tranquilo, curtindo. Eu tava bem tranquilo no dia. Meu, fui cantando. Tem um vídeo no YouTube. Mas a adrenalina é fortíssima na hora, né? A adrenalina é fortíssima. Foram três estágios. O mais gostoso é a queda livre e a mais de 200, cara. É o mais gostoso, cara. Porque, meu, faz de... Mergulha e vai, cara. E se solta. E, meu, tá tudo certo. Curte. O segundo já vai dando um friozinho, porque quando você tá planeando, ele abre o paraquedas nas nuvens. Uma hora tu vai chegar lá embaixo, né? Aí tu fica nas nuvens, fica só vendo coisa neve, só branco. Aí vai aparecendo a cidade lá embaixo, pequenininha. Aí tu vai olhando... Se eu tô olhando pra baixo, assim, dava uma vertigem. Aí eu... Opa! Aí tá aqui. Beleza. Aí ele tava ali cantando, ainda curtindo e tal. Quando ele faz o... Quando ele começa a fazer o... Aproximação. Aproximação. Aí tem que fazer as balizas pra pousar. Pousar, meu amigo, ali é 10 vezes pior em montanha-russa. Ah! Mano... Quanto tempo leva tudo? Ah, meia hora. Uns 15 minutos pra você subir. Aí você tem que... O salto leva uns 15 minutos. O salto leva uns 15 minutos. Uns 15 pra subir, uns 15 pra descer. Mas parece uma eternidade. Cara, é rápido. Quando acabou, dá vontade de ir de novo. De cara. Você fica louco. Depois você pousa, vai uma vez... É tipo criança no escorregador. É, exatamente. Montanha-russa. Montanha-russa. Cara, montanha-russa. Vê que legal, segura pro que eu quero. É, só que 10 vezes pior. E assim... É... Cara... A gente... Quando eu abro esse cotilho, então, cara. Quando você tá dentro do aviãozinho, um avião pequenininho. Você fica meio assim. E quando eu abro esse cotilho, os caras começam a pular. E vai enfileirado, assim, ó. Vai chegar a tua hora. Aí tem aquela turbulência, aquele ventão lá dentro. Caralho, que doideira. Mas eu tava tão legal, cara. Felizão, né? Felizão. Eu tava tranquilo, cantando, não sei o que. Eu caí, viu que eu tava tranquilo. Ele falou assim... Birinho, que era o menino que pulou junto pra filmar. E ele vai filmando com a mão, assim, uma GoPro na mão. E vai um menino junto com a GoPro na cabeça. O Birinho. Aí, cara... Ele falou pro Birinho. Falou, ó. Já pega logo de cara que eu vou saltar de back loop. Já vou fazer de cara. Vou fazer uma pirueta contigo junto. Comigo junto. Deus do céu. Então, no vídeo, você vê. O cara já salta... Ele já salta comigo de back loop. Ele já dá um back loop. Que assim, tá até de frente aqui. Aí você vem segurando aqui, as pernas pra trás. E o cara tá aqui. Aí ele... Já começa rock'n'roll. Já começamos rock'n'roll. Aí foi muito, muito gostoso. Na hora que você fica girando, cara, naquilo... Puta, que da hora. Que bagulho louco. Tem tudo isso registrado. Eles me deram todo o pacote de full vídeo, full foto. Eu vi, eu vi, eu vi. O bagulho é louco. É, tem um monte, cara. É uma das melhores coisas da vida. E aí, você fica com vontade de novo, na hora. Puta, que loucura. Tem uma galera falando mais aqui, ó. Minha mãe tá mandando um beijo pra você. Minha mãe é sua fã. Ela te adora. Manda um beijão pra ela. Obrigado, viu? Obrigado demais. É... O Igor e o Coque estão mandando o meu primo aqui. Olha! Um abraço aqui. Toquei muito com o seu pai. Ô, Igor. Com o seu velho. Um beijo pra você. Estou fã dessa família da Kika, do Chico e do Igor. Esse trio aí é porrada. O Igor foi nosso abençoado aqui, abriu o Grupo Mania. É, um beijão. Olha, sou fanzaço. E a Kika, então, maravilhosa. Amo a Kika. É uma menina linda. São pessoas iluminadas. É, linda, linda. A Kika é linda, é maravilhosa. Parabéns pela família. É. Antes de tocarem no Charlie Brown Jr., Pingo e Azeitor tiveram oportunidade de tocar juntos no cenário Santista? Ah, sempre rola uma coisa ou outra na noite. Aí vocês nunca tocaram junto oficialmente, né? Mas... Na night, acho que não, né? Acho que não. Não teve banco. A gente dividiu, pô, até o Conexão Baixada em certo momento ali, no momento você sai ou entra, mas não juntos assim, né? É, eu lembro que... Ou não sei. Não, foi isso mesmo. Assim, o Pinguim, pra mim, era um cara que... Na verdade, cara, a gente teve uma breve experiência no Rádio Kabong. Muita gente não sabe, mas eu tive uns dias ensaiando com o Rádio Kabong. Com o... Antes do Marquito. Antes do Marquito. Não, depois. O Marquito foi pra Europa. Pode crer. E aí, cara... É verdade, quando a gente tava planejando fazer um segundo disco. Exato. Aí eu cheguei a ensaiar com você, com o... Mas eu e o Thiago. Mas eu e o Thiago. Puts, é verdade. E eu tive... É verdade. É, e eu tive banda com o Thiago. Eu, o Thiago e o menino que hoje trabalha com o Posca, o Léo, que é o guru. O Léo Moretti. Léo Moretti. O Léo, o guru. Pô, entorcação. É. Então, eu tive banda... Essa coisa que você falou no começo, cara. Eu tive muita banda aqui, muita molecada. É verdade, velho. Eu lembro de você tocando assim. Então, mas é engraçado. Eu lembro de você tocar e ver você tocando. No circuito autoral mais, né? Mais no circuito autoral. Eu tinha essa coisa do sonho, de querer ser o Charlie Brown. Eu te falei, o artístico aí já rolava. É, então a gente queria muito isso. E aí, ora eu fazer um som com o Raja paralelo. Ora eu fazer um som com o Ruivo, que era muito amigo do Raja. Aí a gente fez uma experiência. Acabei não ficando no Raja Cabongue na época. Não, mas acho que ninguém ficou, né? Acabou o bagulho. É. Virou outras coisas. Não, você vê. Eu fui conhecendo até o Tiago por... Assim, a gente já tinha tocado... A gente nunca tinha tocado junto eu e o Tiago. A gente já se conhecia de pivete. Poxa, listou na marinha. Tem uma história ali. Mas ali, o Mazeu foi a ponte ali. Porque o Mazeu já conhecia do Rádio Cabongue, ele tava trabalhando com o Tiago, fazendo um som. Tanto que esse som dessa banda era o Bacalhau, que era do Traje. Verdade. Aí o Bacalhau tava difícil de ir pra São Paulo e vir pra Santos. Aí o Tiago, pô, vamos fazer um som. Aí chegamos a fazer um som. E aí tudo foi indo pra esse caminho, né? Tanto que ali, o Heitor também já... A gente... Quando falou pro Heitor e tal, já tava... Já era... Na cabeça já era o cara. Pô, o cara vai segurar o bagulho e morre cabulosamente. É, mas ainda não tava totalmente... Acho que ali não foi na menor momento, né? E assim, cara... Foi bom dar mais uma volta, assim, sabe? E mais do que isso, cara. Na verdade, eu tive que fazer todo um trabalho pra... Eu fui participar de um outro podcast, de um cara que é engraçado, baixista também. Ele falou, pô, então você é coach da música, cara? Porque... Coach da música. Porque ele falou assim, cara... Quando você pensa que vai parar, não, você vai... Porque eu tinha aquela coisa de que você fala... Ah, eu tô filho do Chico, tá tocando pra caramba e tal. Mas eu tinha meio forma de... Meio... Não estudava muito. Não era muito de estudar. Que ele ia ficar fazendo só, só. Disciplinado. Disciplinado. Quando eu fiz 19, 20 anos, eu tava já meio descansado de ficar naquele rolê até 6 horas da manhã, CPI e tal. Tendo canja aqui e tal, não sei o que, torto, lido. Pô, é coach, né, meu? É, Mob Dick e tal, eu tocava com todo mundo, tá? Aí meu pai falou assim, acho que agora chegou a hora de você ter que estudar mesmo, sabe, cara? E aí eu fui me preparar pra fazer uma faculdade de música, eu falei, cara... Aí eu desencanei do sonho de ser banda. Aí fechei a conta, falei, não, cara... Que coisa! Aí eu comecei a estudar mais ainda, comecei a acordar 6 horas da manhã, 7 tá no estúdio, 8 já tava sofejando o Bona, e vendo o VHS do Vitor Uten e... Cara, eu sofejei muito o Bona com o teu pai, né? É, então eu fiz até a 113 lá. Eu fiz inteiro o Bona, fiz os métodos do clã, fiz tudo na época, eu tava pronto pra fazer faculdade, fiquei 2 anos estudando pra caramba, aí eu tava... Ah, legal, tô aqui, os caras iam lá no estúdio lá, os caras do Conexão e tal... Porra, eu vi eu estudando pra caramba, sofejando, os caras falaram, caramba... Tudo que é, né? 9 por não sei o que... Onde é que vai ser esse show aí, né? Não, a gente é assim, né? E eu preparadão, se preparando... E assim, eu só saía pra tocar, eu tava tocando com o Maxson na época, eu só tocava na Breeze, na Mito, só fazia job assim, não ficava mais até baladona e tomava no máximo uma cervejinha, voltava pra casa... Já tava levando a sério... É, fui pra igreja, eu queria... Aí eu senti uma parada na época, que eu falei, cara, eu preciso me batizar, eu senti um negócio, a igreja me chamando, a católica, aí eu fui pra católica e comecei a fazer a primeira comunhão ali, eu... Você continua? Continuo, todo domingo eu vou. Pô, agora eu tô indo, eu tô indo agora na... Do lado de casa, na Santa Edivíduos, que é onde foi até, inclusive, a missa de sétimo dia, da parte da Graziella, do Chorão, né? Então eu vou na Santa Edivíduos todo domingo, que é a missa de sétimo dia. Canal 3 ali, né? Ali é legal. Aquela igrejinha é muito, muito... É gostosinha ali no meio do... É, Capela Santa Edivíduos. É demais. É gostosinha e tal, e, meu, e faz a... Pô, eu vou ali, faço meus... Peço meus perdões ali pelos meus pecados e agradeço, peço proteção e vamos que vamos. E aí, cara, eu comecei a fazer tudo isso, assim, eu já comecei a ler PNL, Programação Neurolinguística, e que muito me ajudou também a me modelar, porque eu era muito marrento na época, eu era muito, assim, doidinho. É, você era mais marrentinho. Era mais marrento. E bebia, e fumava, e tal, aquela... Desculpa, aquela porratura de molecão, e, meu, mas eu era meio folgado, mas o campeão me adorava. Ele ia nas baladas e ele... Ah, tá, tô tocando barra, isso aqui, e sempre falava comigo. Mas era aquela coisa, da boemia e tal, da balada, molecão, 19 anos. Os encontros, é. Bebida, se beia no palco com o Severo, com vodka e tal, fumava. Aí, cara, eu vi que aquilo ali não tava... Não ia me fazer... Aí eu tive que... Aí eu parei com tudo, cara. Eu careteei, fui pra igreja. Legal. E os caras me lembravam... Eles se lembravam de mim daquela época, que eu era doidão, que eu... Porra, é o... Tava outro cara, já não. Porra, quando eu cheguei na Charlie Brown, cara, eu já era, tipo, tava catequizado ali, tava dependendo. Tipo, meu, os caras, pô, tinha aquela fama do Heitor, que era louco pra caralho, né? Mas foi bom, cara, porque se eu tivesse tido essa... Pô, eu acho que foi a fase mais careta, né? Porque vocês dois... Cara, e foi ótimo, porque... Era bem ótimo. Dois caretas, não corre, cara, no rolê. Se eu tivesse ainda como... Bom, primeiro que eu não ia nem conseguir, não ia nem ser chamado pra fazer teste no Charlie Brown. Tá. Porque, realmente, de doidos, abastava o chorão e todo o time que já era ali. Sim. Então, cara, ou você era realmente muito profissional, ou você não ficaria. Então, eu sei que, assim, foi ótimo eu ter uma... Minha personalidade modelada, falar menos, prestar mais atenção, tá estudado, e tá principalmente espiritualizado, porque, cara, a onda não foi fácil superar. É embaçado, cara. Era embaçado. Não foi fácil. É, porque, assim, a gente comparar... A responsabilidade é uma cobrança enorme também, se eu não tivesse concentrado... Cara, a gente vai entendendo em certos momentos ali no rolê, na banda de rock que você falou, uma das maiores, assim, eu acho que ela é uma das maiores do Brasil. Não, é a maior, a maior, a maior. Eu fiz a conta. Os entendimentos... Eu fiz a conta. Prospectos. Os entendimentos do artista, como se posicionar, como falar, e ali a gente tinha, né, a vitrine ali, né? O Chorão era o cara que, pô, era o cara que o microfone chegava e não dava ver chame, né, cara? O cara falava mesmo, sabia se posicionar, se expressar muito bem. Então, era um cara que a gente prestava atenção ali, quem tivesse pra prestar atenção. Então, a gente tava ali naquele momento, acredito que pra você você pode falar também mais, mas era... Imagina aí, ficar sacando qual que é, né, cara? Então, o que você falou, menos é mais. A gente tinha... Eu digo que a gente ali, como o Charlie Brown é, tipo... É, talvez todos os times de futebol, tá ligado? O Charlie Brown eram todos os times ali, tipo, então tem a galera do Amendoim, tem o Fanático, tem o cara ali que, não, não, cobra o posicionamento. Tem, até hoje tem, né, cara? É, então a molecada ali... E outro dia tem um fã, brodaço, Thiago, os Puletas, que você conhece também, ele falou, pô, ali o momento que a gente entra, ele fala ali, pô, ele é fãzaço mesmo, pá, pá, fervoroso. Ele fala ali que a gente entra num momento mais particular da banda. Ele falou, pô, é um momento que ele falou, ô, vai ser tudo, vai ser nada. Podia ter gravado o pior disco. Era um momento realmente... Não é? Podia ter gravado o pior disco, cara. Falou, o barco tá afundado, mano. Porque ali, pô, tem a expectativa. Quem são esses caras aí, velho? Pô, velado, champignon, arcano, os caras monstros, velho. O Thiago já tinha toda a credibilidade, porque já tinha construído os discos, a carreira. Mas eu e você ali, falaram, meu irmão, quem são esses caras aí? Então a gente tocava em festival, os caras ficavam ali atrás do palco ali. Ficava o Falcão do Rapa, ficava os caras da Cidade Negra, ficava só liberado ali. Fala, pô, vamos ver os caras tocando. Não tirando uma, mas vamos ver o que vai vir. E de certa forma, o Chorão mudou um pouco também, porque assim, ele começou a dar mais valor, dar mais atenção aos fãs, começou a fazer trabalho com fã-clube. Ele também não tinha tanta essa ligação com o fã-clube. Era muito, tudo era muito, estava muito, aconteceu de tudo quanto é forma. Ali foi uma reeducação para o Chorão também. Sim. E, cara, até uma questão de postura, porque o Chorão também era muito marrento. Assim como o Champignon era marrento. E os mais tranquilos eram o Marcão e o Pelado, né? Os caras mais de boa, assim, tal. Mas o Chorão era, pô, os caras eram marra pra caramba. Então, queira ou não queira, você tem pessoas que te amam, mas tem pessoas que também não são muito, assim, a favor dessa marra, entendeu? Sim, é verdade. Principalmente a galera dos anos 80, às vezes, anos, pô, a galera que, tipo, né? Mas os caras eram tão bons e tão diferentes naquele momento que o pessoal adorava, amava mesmo. Mas eu vi essa mudança de postura do Chorão e isso também virando um pouco a chave. E é o que o Pinguim falou. Bandas prestando atenção, falando, pô, o Chale Brown parece que tá até melhor e tal. Mas ele não era bobo. Ele não ia nunca botar... Botou vocês pra tocarem porque, porra, ele viu a parada, entendeu? Ele não ia deixar o negócio não ser melhor do que é, entendeu? Ele foi, eu não acredito que ele foi, assim, bater o olho e pronto. Ele foi construindo junto com a gente. Ele foi vendo, ele falou, meu irmão, negócio vai longe, pô, os caras são monstros, pô, o Heitor via... Tão até falando aqui, ó, aqui, o Vinícius Bragança tá falando. Boa noite, rapaziada. Gostaria de agradecer ao Heitor por toda a genialidade musical que ele nos proporcionou na época do Chale Brownlee. Lembro quando escutei o Futuro é um Labirinto, eu fiquei alucinado com o riff. Que é isso daí, o Chorão sacou e falou, porra... Tinha acessibilidade musical? O cara tocava um abraço. A gente foi muito feliz nesse disco, porque houveram composições maravilhosas. Um disco de 23 músicas, né? Poderia ter chapado as ideias. Mas, cara, na minha parte baixíssica, ali, eu fiz uma Futuro é um Labirinto que me trouxe, que foi de cara o primeiro clipe que abria a tamanha atividade que a gente assumiu a turnê. E aí, na pista, né? No Skate Vibration. Depois teve a musicalidade da Lutardo pelo Camel, que era uma música também, pô, muito assim, é... Ela é muito com aquela característica jamaicana, assim, mas ao mesmo tempo moderna, né? Com rock, né? Mas tinha um groove ali e a gente bebia daquela fonte do Asano da B Foundation e de outras coisas de jamaica que a gente gostava, né? E aí, depois, cara, vê as musicalidades de Ela Vai Voltar e Senhor do Tempo, que eram duas coisas assim, dois diamantes, que o Chorão lapidou, que já tinha aquele cunho, já era uma coisa mais puxada por um... Parecia um tom de viola, mas era uma guitarra já mais limpa, que era Ela Vai Voltar e a Senhor do Tempo, que eram aqueles raps, mensagem, uma bem romântica e a outra uma mensagem, né? O Chorão adorava mandar mensagem. Que você assinou bem também ali, né? E foi bem, então, assim, então tinha muito... E aí, o lado B desse disco tinha Liberdade Acima de Tudo, que era uma baita introdução, com o baixão comendo e a gente fazendo um new metal, que também era uma coisa que estava ali, que a gente ouvia muito o Limp Bizkit Korn, entre outras bandas que faziam parte dos anos 90. Depois tinha ali um solo de slap, modéstia à parte, mas um solo de slap bem característico, que era do nosso blues. É, nossa senhora. Que é um solo de slap também visceral, que, assim, não é pra amador, né? É uma coisa, assim, que realmente você tem que criar e fazer e ter café no bully. Foi pensado, né? Pensado e estudado, porque eu vivia dos métodos, eu vinha daquela fase dos dois anos comendo e estudando métodos e VHS e fitas cassetes, porque na nossa época ainda era VHS, fita cassete e vinil. Sim. Os CDs eram menos. Então a gente colocou toda a nossa musicalidade e o Chorão extraiu isso da forma mais profunda mesmo, assim, mais nervosa. Não, não tesourava nada. Eu saia, ficava, faz de novo, pá, ficava, extraiu tudo. É, cara, foi. Eu brinco ali que não é imunidade, é plenitude musical. Pra mim foi, né? Foi, cara. Porque a gente, sei lá, tudo que a gente aprendeu de música ali, colocou lá. Porque você começa com um hardcore, califa, aí depois você vem com um passo a passo, que é essa pegada mais punk rock californiano, e aí vai embora o disco, cara. E, então, assim, é um descasso, velho. E fora que tinha ali, aí foi o So Good, que é outra música musical pra caramba, linda. Tinha já a Diaz de Luta, a Diaz de Glória em voz de violão, uma outra pegada que chorou também, Visionário. Depois estourou o rap acústico no Brasil, né? E ele já, Visionário, ele fazia o punk, fazia essa loucurada toda, mas ele vinha com... Ela com Diaz de Luta, a Diaz de Glória. É romântico também, né? Vinha com... Depois veio com... É... Céu Azul e Só Os Loucos. Só Os Loucos e Céu Azul na ordem, né? As baladaças. As baladaças de viola, que foi pegando moda e depois o rap acústico estourou no Brasil. Hoje é o trap. Mas naquela época, uns três anos atrás, quatro, era essa rap de viola. É. Então, cara, os senhores não visionaram. Então, assim, a gente fez muitas coisas legais. E aí, na sequência, veio o ritmo ritual e responsa, que era uma outra odisseia, assim, musical. A gente gravou no Moshe, no Midas, no Mega. Teve música que a gente gravou na Rodrigues Alves. Gravamos em tudo quanto é estúdio, cara. Em todos os... Deu um rolê. Voltou pro Midas de novo. É, teve coisa do outro. E é engraçado que é uma coxa de retalho e não parece que é. Ficou bem edulho. É, muito louco, né? Mas aí, também, ele tava com o Thiago e o Chorão ali também, envolvidaço na produção. Pois é, cara. De cabeça. Os dois singles foram do Midas. Pontes e Não Viva em Vão. Ritmo ritual e responsa no Mega. Muitas coisas foram... Café Fondation. Café Fondation foi no estúdio do Thiago, na Rodrigues Alves ainda. Gravei lá. Ah, eu não tinha essa referência. Foi lá? Foi lá. Gravei lá. Ficou de lá. Essa foi gravada ali. Esse podcast tá incrível, hein? Não, cara. Vocês já tiveram essa conversa num podcast alguma vez? A gente... Não, na verdade, essa oportunidade eu treino agora com o Pinguim, porque faz muito parte dessa nossa história, desse momento. É, claro. É, então, a gente viveu junto ali. Pra mim também foi o começo. E aí, cara, a gente começou a virar o jogo. Já em 2007, a gente já era meio que a galera... Pô, esses caras aí já são red-hot brasileiros. A gente fez o red-hot no Convernation. Junto com a gente, a gente fez um Convernation do programa da MTV, do Marcos Mion, do Tizão Red Hot, é. Porra, a gente capite. A gente fez o Red Hot Chili Peppers. A gente era fanzaço. Foi um sonho pra mim tocar Red Hot com o Charlie Brown, cara. Foi um sonho, pô. Foi maneirarço. Eu realizei esse sonho de tocar Red Hot Chili Peppers com uma das maiores bandas de rock do Brasil do mundo, Charlie Brown. É verdade. A gente fez o estúdio Coca-Cola Zero com a Vanessa, que foi um showzaço lindo, maravilhoso. Foi a maior experiência esse bagulho. As roupagens de música que a gente fez, a Senhora do Tempo ganhou uma sonoridade meio soul, assim, R&B. Mudou. Eu já não fazia o tap na Senhora do Tempo. Nesse estúdio Coca-Cola já foi groove, já foi soul. Não, e ali a gente artisticamente, ali também envolvido com pessoas também que já estavam ali, pô, Davi Moraes, Catatau, Cezinha na Batera. Mote massa. A própria Vanessa da Masquerda. Só monstro, hein? Só monstro, cara. Só monstro. É som pra esses monstros aí. É então, a gente teve oportunidade de dividir artisticamente. Cezinha tem uma parada parecida com a tua, de tocar mixado. Eu fiz som pro Cezinha várias vezes. Ele é monstro, sou fãzado. Com artistas diferentes, que ele é um side-man que toca com bastante gente. Isso. E, cara, é muita personalidade. Eu saquei o Cezinha na década de 80, eu já sacava ele. E você vai fazer o som pra ele e vem tudo pronto. Você deixar tudo reto, ele toca tudo. Não, é muito bom pro Rabatera. Ele é mais simples ainda, né? É uma coisa simples. Ele o menos é mais. Mas ele é muito querido, assim, né? Então ele tá sempre nas gigs, né? É muito... Eu trouxe, de certa forma... Uma vez que eu fiz sombra, ele foi com o Zeca Baleira, inclusive. É mesmo? É, ele é side-man em geral. Eu tive até esse site ali, até trazer um pouco pro que a gente tá vivendo, até o que eu tô vivendo com graveto hoje de Batera. Nesse momento que a gente viveu lá, como construir, como tocar junto, como tá cincadinho? Foi nesse momento. Porque ele falava, ó, quando eu estiver tocando aqui essa música, você tira um pouco o pé, faz o pai, e vice-versa. Quando você estiver mandando na música, pra botar aqui só no rádio, sabe? Construindo. E hoje é o que é, assim. Mas, enfim. Voltamos lá. Tô perguntando disso. Tô perguntando disso. Aliás, a pergunta é difícil, viu, cara? Pro Heitor aqui. Manda. É... Não, não tem polêmica. Aqui não tem polêmica. Pode polemizar. Inclusive, o Vinícius Bragança, que perguntou, né? A casca tá mais grossa hoje. É verdade. Ele falou que ele é guitarrista, mas ele tem uma influência sua enorme, assim, entendeu? Eu fico feliz pra caramba, porque... Apesar de ele ser guitarrista, ele fala, pô, minha influência é o Heitor, eu sou guitarrista. Obrigado, Vinícius. Que legal, que legal. Que legal. Obrigado, mano. Mas aí, tá aqui, ó. Pergunta pro Heitor qual o baterista que ele teve mais afinidade e mais gostou de trabalhar tanto em palcos como no estúdio, compondo. Essa pergunta não dá pra responder. É, porque você fala um, não fala do outro. Não, não. Pode falar. É, cara... É, cara, não. Realmente, não... É difícil você responder, porque... Cara... O... Cara, olhando assim. É, não. É muito particular, né, Heitor? Eu gravei dois discos com o Pinguim e um disco com o Graveto, né? Então, assim, cara, teoricamente... E você tocou no CPM, que a gente vai falar depois. Vamos. Teoricamente, tive muito mais afinidade e tempo de composição com o Pinguim. Sim. Sabe? E o Pinguim sempre foi uma referência pra nós aqui em Santos. Eu sempre tive o máximo respeito também pela musicalidade do Pinguim. Quando a gente tocava, a gente, pô, o Pinguim já era o Pinguim, né? Ele já era o Pinguim, verdade. Do... 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 Do Aldeia. Já da Lája. Não, o Pinguim sempre foi um cara diferenciado. A gente que conhece ele há mais tempo, a gente sabe que ele sempre... Ele sempre foi monstro. Ele sempre teve uma sonoridade diferente, uma expressão. Toca de um jeito muito simples e, ao mesmo tempo, sofisticado pra caramba. Obrigado, meus amigos. Que isso. Eu acho pra caramba legal. Eu acho... E, assim, ao mesmo tempo, o Graveto foi um menino que eu comecei a tocar com 16 anos naquelas bandas. Eu tive o Fusion. O Graveto é monstro. É, eu tive uma banda chamada Fusion, que era eu, o Graveto, o Laurence, o Cicel, o Raja... O Laurence. É. Caraca! Era essa turma. O Ty na guitarra. E tinha mais outro guitarrista lá. E era uma bandona que a gente tinha, que a gente ficava pirando também nos anos 90 e tal. E o Graveto, a gente surgiu dali. E aí, cara, pô, depois a gente foi se encontrar no Charlie Brown, né? Então, assim, eu acho que são duas características, assim, sabe? Eu acho que o Pinguim, ele tem um sotaque, uma linguagem, assim, de muito feeling de groove, de ragged, de coisas assim, sabe? De soul, de R&B, de mixagem. O Graveto, ele parece que tem uma vertente mais puxada pro lado do hardcore. Sim. Sabe, do... Mais rock mesmo. Mais rock, assim. Mas não que... O Graveto também é um baita regueiro. É verdade. E o Pinguim também é um baita de um roqueiro fenomenal, assim, que, pô, quebra tudo. Então, é só pra apontuar, assim, que eu acho, e sair do muro, sair de cima do muro. Olha... Pode ficar no muro. É difícil. Hoje eu tô me realizando plenamente, porque hoje eu tô tocando com os dois bateristas ao mesmo tempo. Então, cara, é o melhor dos mundos. Então, assim, não tem que tocar com um ou tocar com o outro. Eu vejo isso também. São estilos. É como o pessoal fala muito, assim, porra, o... Sabe, eu vou falar isso aqui, porque talvez ninguém pergunte, ninguém entre nessa polêmica, mas eu vou falar. É como muita gente já falou, porra, o Champion era aquela coisa. A cara do Chalibral, o beatbox e tal, tal, tal. O Heitor já era mais técnico, mais blues, mas não sei o quê. Mas eu acho que você tem uma atitude forte. Primeira vez que vim no Chalibral, você veio com uma atitude total, cara. Mas eu tô ligado. Eu sei o que tá falando. E muita gente fala isso. Mas comparações. Eu já senti muito na pele essa comparação. Hoje, eu tiro de onda, cara. Hoje, graças a Deus, eu falo, cara, graças a Deus, eu consolidei meu espaço no Chalibral. E hoje eu trabalho pra honrar isso e, olha, e não pense que é fácil subir no palco do Chalibral e tocar, porque não é fácil, nunca vai ser. Nunca vai ser, cara. É igual a seleção brasileira. Eu falo com o Chalibral, é igual a seleção brasileira. Se empatar, já é mais ou menos. É verdade. Se ganhar de 1 a 0, já vai, legal, tal. Então a gente tem que sempre... A galera quer ver goleada. Não entendo o que você tá falando. Quer ver goleada. É porque assim, a gente fica... Chega um momento, até eu mesmo com graveta, a galera fala, pô, mas os caras não se falam, tá ligado com um bagulho assim? Do mesmo jeito, você falou, pô, o Heitor era o cara aqui, o cara era o noite e o outro era o dia. Não, mano, o cara, pô, quem não é de Santos, quem é sabe, né? Essa viagem, não, pô. Essa viagem. Tropava direto. Chegava e entrou, pagava o meu pau. Eu adorava. Só que quando a gente entrou, tava uma animosidade na situação. É. Eles estavam estressados. Então, qualquer... Tanto chorar, eu não queria que... Uma vez eu dei uma entrevista numa revista aqui de Santos, eu falei que o campeão era o Robinho do Contrabaixo. O senhor não pode falar que o cara era o Robinho do Baixo, né? Não pode admirar o cara. Puta, chorar. Chorar, chorar, chorar. E aí... O senhor saiu e eu não posso ir mais de puta. E na época, o campeão falava que eu imitava ele, de birra, entendeu? De birra. Tipo assim, terminou com a namorada e eu acabei namorando. E eu falava isso pro chorão. O chorão é uma puta, o chorão é macho pra caralho. O macho é H.aço, né? É, quer dizer que eu sou a namorada, então, essa porra... Tipo assim, uma vez eu falando com ele brincando, eu falava, é, o campeão largou a namorada e o pessoal fica com ciúmes. Aí o chorão... Quer dizer que eu sou a namorada do rolê e tal, opa? Isso aqui é mó barato. Então, essa desenha... Mas, você vê, então, hoje eu tiro de boa. Eu falo, cara... Então, mas... Bom, conclua. Eu foquei nisso, cara. Eu foquei em tocar contrabaixo. E isso foi o que me fez ser o Heitor respeitado e querido. E eu falar pouco e fazer. E aí eu fui construindo a minha história, sabe? É foda. E ao longo... E essa marca foi se caracterizando. Você tem o teu rolê próprio, na verdade. Você se tornou a sua marca. E hoje, cara, eu me dedico pra honrar ao máximo essa história do Cale Brown. Então, assim, eu falo... Eu falei isso no Pod No Ar, do Flip, esses dias agora. Eu falei, cara, hoje eu faço até um pouco de beatbox, mas não é a minha especialidade. Hoje, eu faço pra honrar, porque eu gosto. Porque eu era moleque, eu adorava fazer, ficar imitando. O que o cara tá fazendo, é. Eu adorava imitar aquela paz do disco 1, sabe? Eu adorava o que é da casa, é da casa. Então, assim, cara, hoje eu faço como uma realização. Eu me sinto tão... Foram mais de 15 anos pra mexer nessa história. É, você fala muito bem isso aí, é. É, cara, porque foram mais de 15 anos. 2005 a 2011, eu fiquei no Cale Brown. Depois de 2011 a 2016, eu fiquei no CPM. Então, tão perguntando disso aqui. Só um segundo. Não, não, você fala assim. A galera precisa entender, de uma vez por todas, que cada um tem o seu espaço. Então, se você faz o beatbox naquele momento ou naquela música, a gente tá num momento de celebração, cara. Pra caramba. Então, tipo... Você, Pinguim, é especialista em beatbox. Eu não sou especialista. Eu sempre fiz, cara. Eu sou... Brincando aqui. Eu sou meio cara de pau, meio forgado aqui. Eu vou calir, então... Brincadeira, claro. Mas ele chega... Mas não, é verdade. A gente tá ensaiando. A gente tá tendo esse momento. A gente chega no ensaio e fala... Pô, deixa eu parar. Todo mundo entendeu isso. Sim. Todo mundo entendeu. Falou, não, pô. A gente já fala ali... Pô, não, deixa eu parar aqui. Pô, deixa aqui. Pô. E faz legal pra caralho, tá ligado? Então, tipo, sem entender que é um momento de celebração... Tipo, não, pô. O Pinguim não vai fazer uma beatbox? O que vai fazer? Eu sou... Eu quero... Não é isso, tá ligado? Então, é... E como é que estão os ensaios? Pô, é foda. Ele já falou, quero saber o que é o Pinguim. Não, então, eu hoje eu vivo... Eu tiro um pouco essa sardinha até de mim, da galera que querem mirar. Pô, mas o Pinguim também, o próprio Graveto. Mas a gente vive ali nesse momento. Talvez você vivesse esse momento que o Champs também estivesse aí. Estava tocando junto, sabe o que eu quero dizer? Hoje eu vivo com o Graveto ali, não tem pá, não. A gente põe uma porra. A galera acha que tem uma rivalidade, uma competição. Que, na verdade, quem não é de Santos não sabe que todos nós nos encontramos na padaria, eventualmente, porque Santos é muito pequeno, né? É, cara. Mas não vamos ser... Não vamos... Existe, sim, muita... Existe. Então, nós vamos ser hipócrita, não. É, a verdade é que na música tem muito esse lance dos ciúmes. Da vaidade. Da vaidade, da panelinha. Isso. Então, você vê isso muito. Porque parece que é um... São difíceis você... É difícil você consolidar. Conquistar. Conquistar um espaço. E quando você conquista, às vezes você não tem a consciência, a maturidade para saber compartilhar isso de uma forma positiva. E eu, por exemplo, não estava preparado naquele momento, em 2011, quando o Sorão... Eu fiquei três meses para me desligar do Sr. Lebron, né? Não foi assim, tipo... Então, você foi ligeiro. Foi três meses. O Sorão me tirou da banda, me botou de volta e me tirou. Nesses três meses. A gente falou, pô, Ritor... Você sabia do que eu falei. Porra, quando eu saio da banda, eu falei, pô, eu devia ter trocado uma ideia contigo. Não, cara... Porque foi difícil você falar, né? Mano, foi muito difícil. Eu, eu... Cara, o tiozão brigou comigo no aeroporto do Salgado Filho, em Porto Alegre, porque eu estava ali... Aí eu falei, pô, que procreza, sabe porra, não sei o quê? Na época, moleque, eu falei, pô, que procreza, os caras, não sei o quê, agora já vão voltar todo mundo. Aí, tá me chamando de puta, então, não sei o quê, bababá. Aí, foi, entrou no aeroporto, no avô, falando um monte. E aí, descendo aí com o Goiás, falando um monte. Aí, pô, brigou comigo, não sei o quê. Aí, tá bom, tranquilo. Aí, me ligou chorando, na segunda-feira, depois. Porra, aí, duas horas na pista, lá, ele se ajoelhou. Fica na barra, me perdoa, tal. Eu, tá bom, cara. Eu, ó, eu já... Isso, depois da conversa. Eu contei no pau de no ar, né? Que eu peguei os dois conversando. Eu peguei uma coisa que eu nunca tinha falado, eu falei no pau de no ar, vou falar aqui de novo. Eu, certa vez, conversando com o senhorão e tal, falei, caramba, tá fora, meu. Tava aquela turbulência, né? Desabafei um pouco com ele. Coincidentemente, começou essa história da galera querer voltar. Aí, eu lembro que o Marcão, ele recebeu uma carta enorme do Marcão, falando, já começando, porra, falando sobre esse sentimento, da parceria musical e tal, tudo mais. Aí, já que tinha aquelas histórias, pô, o campeão tá meio na roubada, sem grana, não sei o quê. Tinha essas histórias, rodava aqui em Santos, pô. Tinha essa lenda, tinha. Tinha, não, era real. Era real. Depois de cinco, seis anos, já de banda, os caras, o campeão era muito malucão, né? Todo mundo sabe disso. É, eu trabalhei com ele nessa época, eu produzi o Revolucionário. Feito trampar. Queimou muita grana nas produções. Queimou muita grana e tal, aquelas coisas todas. Enfim, mas um talento, porra, nato, né? E assim, cara, aí eu queria paz só, né, cara? Eu tava querendo só paz, se você não aguentava mais turbulência. E, cara, a gente já tinha gravado o Camisa 10 e tal, tinha acabado de lançar o Camisa 10, tava bonito pra caramba. O Grammy. O Grammy, eu ganhei o Grammy, eu recebi o Grammy fora da banda. Então, peraí, tão colocando também, então chega lá, chega lá. É, porque eu já tinha, eu me desliguei e aí fui premiado, né? E aí eu falei, beleza, a missão cumprida, ainda entreguei o concurso, né, minha? É, cara, aí, tipo, aquelas histórias rolando, mano. Aí eu, meu, um dia de noite, eu voltando no Canal 3, assim, eu tinha um Ford, um Fox preto. Eu lembro. Dava uns rolezinhos e tal, não sei o que, voltando, tipo, 11 horas da noite, assim, segunda-feira, tipo hoje, tudo vazio, parado. Aí, cara, eu tô vindo no Canal 3, ver esses dois caras sentados na primeira, naquele cruzamento da Zevedo, daqui, assim, né? Alô, Galinhão Carvalhal. Ah, você viu os dois? É. Minas Gerais aqui, né, que tem a Pedro de Toledo, a Minas Gerais, e aqui. Porque o senhor não morava aqui. Canal 3. Eles aqui, ó, pra não ficar na frente do prédio. Eles vieram aqui, ó. De beirada. De beiradinha, beirada. Aí, eu, de carro, falei, caralho, os caras, velho. Aí, eu falei, eu queria me esconder, mas só tinha eu na rua, eu chorando, era malaco pra caralho. Ele falou, mano, olha o Diáguia, ele reconheceu. Ele reconheceu o carro. E eu me abaixei, assim, ó. É isso que a gente fala de Santos, pra quem não mora em Santos. Mano. Você quer esconder, tá fodido, malandro. Ah, velho, aí eu, assim, me abaixei, velho. Eu falei, caralho, velho, não pode ver. Mas ele te viu? Me viu, claro. Puta que... E quer ver a confirmação, qual que foi? Mano, eu falei, caralho, velho. Aí, eu falei, me escondi, eu não queria ser visto e acho que eles também não queriam que viste a ele. Puta, eu não te vi, tu não me viu. Dia seguinte, tocou o telefone. Caralho. Ele passou a noite inteira pensando, velho. O que que ele ia falar com isso? Imagina, ele fritou as válvulas dele até 8 horas da manhã. Caralho. Dia seguinte, o Vitão me liga 2 horas da tarde. Eitor, o senhor não tá te chamando pra falar com ele na casa dele. Aí, já sabia, né? É, muito bem. Eu já sabia, já sabia. Sabe aquele do Gabigol, que os caras levam no estádio do Maracanã? Eu já sabia? Aí, eu falei, cara, beleza. Aí, eu fiquei 2 horas escutando ele. Madrinha, madrinha. Não, porque, porra, precisamos voltar com todo mundo. O cara, vai ser melhor. Vai ser, porra, aceita aí, cara. Eu vou te dar um contrato novo. Se eu pisar na bola, vai ser, porra, tantos mil que eu vou pagar de multa. Meu papo. Falei, Chores, obrigado, meu. Eu não quero. Eu tô satisfeito. E o Maracanã, tu aceita? Eu falei, o Maracanão, eu aceito. Ah, sabe aquele que tá rindo? Se o champião abaixei? Você falou, mas eu não tô. O champião voltar, você coloca o champião e eu vou seguir meu caminho. Eu vou com você até onde você quiser. Ele não aceitava, ele ficava puto. Aí, foi nesse período, eu tava sem contrato, a gente cumpria contratos. Foi nesse período que ele me tirou da banda, me colocou de volta e me tirou. E eu, honrando tudo, eu falei, não, vai fazendo. Assim, nós não vamos brigar. Eu falei, nós não vamos brigar, nós vamos estar lado a lado. Ele tinha cabeleirado que eu fosse mesmo. Eu falei, nós não vamos brigar. Só que foi difícil aturar o tiozão, hein? E foi difícil não brigar, hein? E foi difícil não brigar, hein? Então, cara. Nossa, velho. Eu fiquei três meses. Você saiu antes dele. Saiu antes. É, você saiu antes, eu me lembro. Você não conseguiu não brigar. Puta, é foda, Rana. Cara, mas se fosse eu, eu acho que eu teria dado um... Eu não sei, porque o Chorão era bom de briga, mas eu acho que eu teria dado umas porradas. Ai, cara. O tiozão, ele tinha uma cada... Uma vez ele me levou pra... Uma vez a gente foi na churrascaria nesse tempo, lá no Tertúlia. Aí eu fui e tal, aí comemos, bebemos, conversamos. Nessa resenha aí, de várias resenhas. Foram várias resenhas, no Brasil inteiro. Pode crer. Em Santos, em Porto Alegre, em São Paulo. Várias resenhas com o tiozão. Na pista, várias. Vai, não vai, vai, fica. Aí uma vez ele foi malaco, velho. Aí ele fingiu que tava dormindo. Aí ele foi barato. Depois ele me contou que ele fingiu que ele tava dormindo. Ele bebeu, comeu, não sei o quê. Aí veio de carro comigo. Eu fui deixar ele. Aí ele não acordava. E o malandro, tirando uma onda, fingiu que ele tava dormindo no carro. Ele fingiu que tava dormindo. Essa história eu nunca contei também pra ninguém. Vou contar aqui, no Grupo Mané. Primeira vez. É, primeira vez aqui, cara. O Chorão me falou, me chamou, fomos na churrascaria no Tertúlia, comemos, trocamos ideia, bebemos, tal, falamos, pô, de banda. Aí tô deixando o tiozão em casa. Aí ele fingiu que tava dormindo no banco. Fiquei uns 15 minutos ali. Chorão? Chorão? E preocupadão. Chorão? E acho que ele querendo ver assim, filha da puta aí, acorda, cara. Acho que ele queria escutar, tipo, eu falando que ele era o... Dando uma chegada. Porra, malandro. É, e ele querendo me testar, mano. Só que eu fiquei uns 15 minutos ali, caramba, puta, acorda, velho. Puta, e agora, mano? Eu falei, puta, Chorão? Chorão? Chegamos, velho. Chegamos. Aí eu, tamo em casa aqui, velho. Caramba, aí eu ficava ali. Aí depois de uns 15 minutos ele... Ah, aí, pô, chegamos? Ah, legal. Pô, da hora aí tudo. Então tá, vamos subir aqui. Aí depois ele me contou que ele tava fingindo, olha, pra saber o que eu ia falar. Filhado da mãe esse Chorão, velho. O Chorão era um figurado da mãe, velho. Ele era cabuloso, ele era cabuloso, ele era cabuloso. Ele era cabuloso com fela da mãe, velho. Ele era genial. Ele sabia, eu tinha essas histórias. Ele sabia que eu ia conversar sério com ele, às vezes, pra gente estar um par... Né? Como é que tá o show, tal, as coisas. Às vezes eu queria trocar uma ideia seriamente com ele. Porque eu também já tinha andado ali, né? Como a gente falou, quando ele treina na banda, eu já tinha andado numa caminhada. Eu ficava, pá, ele sentia que eu queria trocar ideia com ele, mano. Ele sentia, tá ligado? Aí ele ficava só de liso comigo, assim. Aí Chorão, pá. Aí ele... Não, no ônibus. Eu falei, vou catar ele lá em cima. Eu queria falar com ele lá embaixo, tomando café. Ele não pá, não. Pá. Aí, subia no ônibus, aí ele... Pô, pinguim, tô dando uma descansadinha aqui, pô. Vou dormir, tô cansadão. Beleza, Chorão. Chegava no quarto do hotel. E aí? Ô, Chorão. Beleza? Quem é? Pô, pinguim, vou trocar a ideia. Pô, vamos aí, então. Vamos aí. Mas ele sabia. Ele era ligero, né, cara? Ele sabia, ele sabia. Mas é muito engraçado. Aí... Fala, fala. Numa quinta-feira... É café ali? Não, acabou. Eu vou fazer um. Pô, legal. Vou fazer... Não, não, não. Eu faço, pai. Vai trocando, vai trocando aí, vai trocando aí. Você faz que depois jogou lá pegar a fita creme. Ficou frio. Aí, meu... Eu já sabia que ele tava preparando o champião, tá? Falei, beleza. Deixa acontecer, deixa rolar. Mas vai preparando o mano lá, vai, entendeu? Porque eu sei que o cara tava meio frio e tal. Precisava, né, pegar o esquema ali, deixar pronto e tal. E eu tranquilo, cara. Sabendo que tava tudo acontecendo e... Só esperando a hora de ir, pá. Aí, numa quinta-feira, ele me liga. Ele me liga. Direto, no meu telefone. Coisa que, geralmente, era o produtor e tal. Ele me liga da casa dele. Ei, tô e tal. Pô, tô te ligando aí, mano. Porque, pô... É isso aí e tal. Aí, na época, eu lembro que eu... É. Bati um pouco de boca com ele, assim. Falei um pouco mais... Em tom mais alto, assim, com ele. Falou. Aí, ele... Ele é, né? Hoje tá mais... Hoje tá mais... Tá mais... Tá mais... Tá mais... Tá mais saidinho, né? Tá mais cascudo, né? Tá dando uma beleza, então. Ele... Não, é isso aí, cara. Mas, ó... É... Ele ainda falou assim... Pô, daqui a um tempo aí... Eu tô pensando em fazer um projeto paralelo e tal. Aí, quem sabe, eu não te chamo pra gente fazer aí e tal. Falei, mano, beleza, mano. Tamo junto. Vamos nessa. Então tá. Então tá. Vai levar, vai levar. Meio seco, assim, tal. Ele não podia perder a fama de mal. Então, ele sempre mantinha essa mal aí. É, é. Ah, eu sei que, cara... Eu saí no Canal 3, assim... Eu já morava aqui na Alessandra de Colana, ali. Nossa, eu tirei um contêiner das minhas costas, assim. Ah, fui andando até a praia, ali, cara. Até o Canal 3. Porque o melhor é sair pela porta da frente, também. É, cara. Nossa, eu tirei um peso, assim, nas minhas costas, cara. Fiquei, nossa, graças a Deus, entreguei. E aí, o que você pensou? Você pensou o que eu vou fazer agora? Pois é. Eu falei, cara... Tipo, meu... Eu tinha feito meu home studio. Eu falei, cara, vou trabalhar com produção musical, né? Vou estudar e tal. Fazer essas coisas, né? Aí, eu tinha uns brother que era ligado nas paradas de logic, né? Da DAW, da Apple e tal. E interface, aquelas coisas todas, já naquela época ali, 2010. Tava tudo chegando, né? Tava tudo chegando. Os MacBook e tal. É. Eu já tinha comprado um MacBook. Produsos. É, eu já tinha uma placa da Pudi e tal, aquelas coisas todas. Aí, passou um final de semana e tal. Beleza, mano. Aí, passou segunda e tal. Aí, uma semana seguinte, igual... Uma semana depois. Exatamente uma semana. Exatamente uma semana depois, quinta-feira, toca o telefone. Aí, eu olho. 011. Eu já senti. Eu falei, cacete, 011, velho. É coisa boa, velho. Eu já senti 011. Eu falei, é coisa boa, velho. 011. Ué, treto é um trampo. É. Alô. Oi. E aí? Fala, Heitor. Beleza? Pô, é o Luciano, guitarrista do CPM. É o Luciano. Pô, beleza, meu irmão? E aí? Pô, velho. Fiquei sabendo que saiu do Charlie Brown, mano. Pois é, meu. Nossa, o baixista saiu também, mano. Você não quer tocar com a gente, não, mano? Estou perguntando aqui, após a sua saída do Charlie Brown, a Yasmin está perguntando. Você logo entrou para o CPM. Como foi a sua relação com os músicos do CPM e com os fãs? Você sentiu uma dificuldade de entrosamento nesse cenário? As músicas, parada de tirar as músicas. Como é que foi? Foi uma mudança de ambiente muito radical para você, musicalmente, geral? Está perguntando aí, a Yasmin está perguntando aqui. Cara, foi uma delícia, porque quando eu recebi aquilo, eu fiquei louco. Eu falei, caralho, minha chance de dar a volta por cima e entrar numa outra banda foda, assim. Eu fiquei louco, velho. Mas sabe que eu senti isso de longe? Eu fiquei feliz por você? Cara, muita gente ficou feliz, cara. É verdade. O cara saiu e bateu. Muita gente ficou feliz. A equipe do Charlie Brown, o Pinha me ligava, o He-Man, o Tiozão, o Kleber, todo mundo. Heitor, cacete, velho. Que da hora, mano. Os caras, meu, ficou todo mundo felizão. E, meu, assim, eu fiquei doido. Aí, o Luciano, toca de paleta? Toco. Tem Fender? Tenho. Tenho, pego e tenho. Obrigado, obrigado, velho. Obrigado pelo café. Saúde, saúde, aí. Cafézaço lindo, maravilhoso. Obrigado. E aí, ficou felizão? É sem açúcar mesmo? É sem açúcar mesmo. Aí, o Luciano, então tá, mano. Amanhã você passa ali no... Sabe o Bob Dick? Eu falei assim, o nosso empresário é o... É dono, passa lá, pega os três CDs lá. Segunda-feira tem ensaio. Falei, demorou. Era o Alê, né, já? Peguei lá os três CDzinhos na sexta-feira. Voltei pra casa, mas comi os três discos... Sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, eu tava indo pra São Paulo fazer o teste com os caras. Tem uma história muito louca, não sei se vocês já souberam. Eu já... Cara, eu quase não cheguei no ensaio. Ah, eu sei dessa história aí. Eu acho que eu já vi você falar isso aí. Mano, eu tava assim, né? Tava drenado. Essa história é muito boa. Aí, cara, pô, saí no horário, eu saio tipo pra, sei lá, quatro horas da tarde, eu ensaio. Aí eu tô indo pra São Paulo, né? Sou o maior perdidão andando na rua, né? Em São Paulo. Você sabe que o champião, ele falava, sempre que eu tava com ele em São Paulo, eu falava, pô, velho, essa cidade não tem lado, tá ligado? Porque Santos tem o lado na praia, que a gente não sabe qual é o lado. São Paulo é um inferno, né, cara? É um monte de viaduto e não sei o quê, cara. Eu sei que ali onde a gente ensaiba na Lapa, aí eu caí, cara, errado. Passei a ponte, caí na Marquês de São Vicente ali, velho. Puta, velho. Barra funda. É, quando eu caí na Marquês, tudo parado, velho. Um trânsito caótico, assim, na Marquês, tudo parado. Isso era umas três e pouco da tarde, tinha que estar às quatro. Aí comecei a fritar, a suar, velho, no carro. Três e meia. Não andava, velho, não andava. Não andava, cara. Eu falei, nossa, velho, ferrou, velho. Vou perder a oportunidade. Se eu não chegar no horário, eu perdi a boa. Já era, os caras não chegam no horário primeiro e saem, velho, tchau. Já era. Fiz uma das maiores loucuras da minha vida, cara. Peguei o Focus que eu tinha, 2.0. Tinha uma guia enorme, assim, no meio da Marquês. Pra cá, tava parado. Voltando pro viaduto, pra você cair pra lá, pro lado da Lapa de novo, tava liberado. E na frente, aqui, tem um batalhão da polícia, logo ali na frente. Eu não sabia. Acabei de ter o louco mesmo. Meti o louco, virei o japonês voador. Entrei, pra quem assistia o grêmio mais velho, né? O japonês voador na Fórmula 1 era sempre o que batia na Fórmula 1. Não pode crer na Fórmula 1. Eu não sabia dar perigo. Cara, atravessou aquela... Destruiu quase o carro. Bom, você falou, se a polícia me pegar, beleza, mas eu vou com tudo. Mano, eu nem pensei em polícia. Ah, falou. Eu pensei em ficar... Eu falei, me dei bem. Putz. Olha que eu passei, subi a guia, andei por cima da guia. Era uma guia enorme. Do lado era um ponto de ônibus, assim, ó. Tinha gente ali. Depois você lembrou, pô, não tô de jipe, né, meu? Mano, eu... Caralho. Eu falei, cara, eu fiz essa loucura. Caraca. Andei menos de um minuto, quando eu tô chegando na esquina pra pegar o viaduto. Para, para, meus caras da arrogância, eu de moto, as metalhadoras, tudo na minha cara, assim, para o carro agora, desce do carro, desce do carro. Nossa, isso é inesperado pra mim isso aí. Eu falei, meu, desculpa, perdão, já falei, meu, eu tô desesperado, eu preciso ir no endereço aqui às quatro horas. Eu falei, eu sou músico. Aí eu falei, meu, ó, desculpa, meu, eu tô com banda conhecida, tenho um teste com os caras do CPM agora, eu tinha um camisa 10 no Porta-Luba, eu falei, ó, eu... Eu sou esse cara aqui, ó. Meu, mas eu falei, eu tô desesperado, com o cabelinho já grande, amarrado, igual eu tô hoje, assim, amarrado. Aliás, eu tava com os mullets soltos, eu tava com os mullets soltos, com um tênis, um cadastro de cada cor, que o Badawee depois ficou me zoando no ensaio. Caraca. E, meu... Mas aí, aí, aí os caras, pô... Os caras olharam, aí a rádio tocando, era rádio, né, Nextel. Pim, o Luciano, e aí, caralho, quando você tá, meu? Pô, os caras estavam esperando lá. Já tinha dado umas quatro horas, assim, na... Aí eu falei, meu, eu tô... Tô tomando a geral aqui. Tô tomando a geral aqui, tá... E os caras vendo desesperado, assim, uns três caras, assim, com os trabucão, assim, de cima. Cara, que doideira. Tem alguma coisa no carro aí? Falei, não, não tem nada, não. Eu menti, né? Não, não tem nada, não. Mentir, cara. Hoje eu parei, graças a Deus. Hoje eu parei, hoje eu parei, hoje eu parei. Eu confesso que hoje eu tô cá, graças a Deus. Mas eu tinha. Não, eu não tenho nada, não tenho nada. Olha esse revista aí. Mano, solta meu instrumento, minhas coisas aqui, pelo amor de Deus. Tô indo pro ensaio. Tô indo pro ensaio, preciso fazer um teste, né? Se eu perdesse a oportunidade, ferrou. Eles sabiam que você era o Heitor do Sade Brown? Os policiais? É. Quando eu mostrei o CD, acho que o cara... O cara entendeu, né? O cara pegou o CD, olhou, falou, meu... É o cara mesmo. Caraca, Heitor. Putz grila. O cara falou assim, o seguinte, ó. Entra aqui à direita, ó, o policial. Entra aqui à direita, ó, sobe. Ó, não vai errar. É a primeira ali, você vira ali e tal. Muito obrigado, muito obrigado. Fechei, entrei, o carro tava todo aberto. No meio da avenida, assim, na esquina. Tomando mó dura dos caras. Parecia, sei lá... Vamos lá. Você sabe que eu tomei três geral com o Champion? Nunca tomei geral, mas com o Champion eu tomei três. Deus do céu. Os caras são... Carinha, carinha. Carinha de polícia, como diria o... A gente... A louqueira e o carro gringo vão parar pra averiguar. Exatamente. Eu fui... Você tava comigo quando a gente foi gravar o primeiro disco? Foi o segundo já? Que eu errei o caminho. Você tava comigo? Olha lá, tá vendo? Esse é um sinal também. Eu não lembro se a gente tava junto. Eu lembro que a gente teve várias idas com o Thiago. Acho que foi o primeiro. Pra Zona Norte, Trânsitos, na 23 de maio. A gente ia gravar no Midas, acho que foi o primeiro. A gente tava... Pô, tava vendo também... Errei o caminho. Não, você errou, mas eu não tava com você. Ah, eu errei o caminho. Cara, eu tinha arrumado uma namorada ali na Joaquim e Júnior de Lima, do lado do flat Lorena, cara. Eu passei a noite inteira namorando e fui gravar 10 músicas no dia seguinte. Era o primeiro disco. Primeiro disco. Então, eu errei o caminho. Não sei se eu... A Tatiana, lembra da Tatiana, advogada? A Tati? Lembro, pô, claro. Cara, não, foi muito louco. Eu errei o caminho. Esse é o meu caminho, né? Eu errei o caminho, tá vendo? A saga. A saga, São Paulo é uma saga. Eu sei que me olha. Eu ia falar de mulher. Deixa pra lá. Aí... Aí chegou no ensaio. E aí? Aí cheguei no ensaio. O badão aí. Ah, o cadastro do cara. O caralho de cada cor, velho. Já tirando sarro. Eu já sofri bullying já desde o primeiro ensaio. Ali onde eu sofri mais bullying foi no CPM. Caraca. Os caras são o rei do bullying, né? Mas construiu outra cozinha também ali, né, cara? Cara, coisa linda. Só que os caras estavam meio jogadão. Os caras tinham acabado de... A roda gigante dos caras tinham acabado de subir. Os caras ganharam o prêmio. Ganharam o Grammy com Cidade Cinza. Aí os caras estavam... Ganhou o Grammy, é mesmo? Ganhou. Cidade Cinza ganhou o Grammy. Os caras só acabaram de sair da Universal, do Arsenal. E os caras já tinham feito aquele rolê. Tavam na barrigada grande. Tava meio... Ia rolar um vácuo. Chegou a hora de recomeçar. Com Felicidade Instantânea e o Cidade Cinza. Os três descassos dos caras se amonstram. E os caras fizeram depois de um longo inverno, independente pela performance do Rio. E eu cheguei nessa época. Falou. Quantos discos que você gravou lá? Eu gravei dois CDs e DVDs ao vivo, que foi o Acústico, o CPM 22, em 2000... Esse eu tava. Em 2003. Esse eu fui. Em 2013. Foi na gravação. Na Incotia. Licenciado pela Universal e produzido pela XYZ, produtora. E depois, em 2015, eu gravei o CPM 22 ao vivo no Rock in Rio, no Paco Mundo. Caraca. Que foi lançado pela MZA, que é a gravadora do Rock in Rio, em 2016. Muito legal. Foi dois discassos e fiz parte também da coletânea dos 20 anos da banda, que foi lançado pela Universal também, que eram os três discos que tinham ali. Aliás, eu saí no terceiro disco, né? Eu tava compondo, já tinha linhas gravadas do Suor e o Sacrifício, minhas. Já tinha gravado praticamente todas as demos do disco. A minha disco. É. E aí eu me desliguei. E aí o Fernandinho voltou e ele regravou lá o Suor e o Sacrifício, mas eu já tocava todas aquelas músicas do disco novo, a maioria já tocava, já tinha gravado as linhas. E aí eu gravei esses dois discassos, que foi pra mim, eu não tinha um acústico. Foi demais. Eu fui muito bem recebido, a Yasmin falou, né? Foi muito bem recebido. Ela até falou que foi levar vinho pra você lá no dia. Foi, foi. Vamos levar um vinho na casa dele lá. Foi, foi. Eu lembro. E lembre, Yasmin. Cara, Yasmin é uma querida, e assim, meu, fui muito bem recebido. Foi muito engraçado, porque o Guadalho era muito engraçado. O Japinha é muito corintiano, eu fui várias vezes pra Arena do Corinthians. Bom, aí você chegou na turma ali também, né, Thor? Ah, a turma é muito da hora, mano. Eu digo também, porque falar de futebol ali é brincadeira, né, cara? Porra, demais. E outra coisa, eu cheguei tocando numa velocidade, velho. E os caras, os caras, e eu senti a diferença pra cacete. Eu senti, eu senti uma diferença. Depois os caras vieram. Mas a diferença foi que, assim, o Chalibral tava 490 volts, e ali os caras tavam 220 ali. Mais cadência. Mais cadência, mais tranquilão. Menos volume? O Badalho tava um pouquinho... Não, tava, tinha... Não, menos volume. Menos volume? Não, menos pressão em tudo. Os caras tavam meio... Não que é comparativo também, porque a gente também ali tinha um volume ali que era... É que são uns um pouco diferentes. O Badalho tava meio jogadão, meio barrigudo. Direto... O CPM tem influência do Chalibral, mas é diferente. É radical, né? O Zapinha, o cabelo... Sem cortar. Os caras tavam meio largados ali, naquele momento. Era o momento de um ano sabático que ia acontecer ali. É, os caras tavam dando a volta de novo, assim. Sabe, a roda gigante tava girando aqui e tal. Aí, cara, eu... Pô, conversava com o Badalho direto, velho. Ele perguntava como era que era o Churão. A gente ficava lá, direto conversando. Ia no Sumemo, pois é que ele era brother pra caramba. Pegava a roupa da Sumemo. E rolei em São Paulo. Puta, foi muitos... Cara, foram anos maravilhosos, assim, no CPM que eu tive com o Badalho, que era muito engraçado. Rolei em São Paulo. Dormi várias vezes na casa dele. Que legal. Vi o Cão Velho nascer. Hoje o Cão Velho tem umas 6, 7 unidades. Verdade, né, cara? Eu vi o primeiro. Eu conheci o Fogaça, o Kixi, Finado Kixi. E os caras num Boteco Weekend em São Paulo, nos jardins ali, indo nos pubs. Trocando ideia de como é que ia ser. E os caras, o Fogaça ali, pegando o cardápio. Deixa eu ver o que tá no Boteco Weekend. Ah, me dá essas asinhas de frango aqui, essas tulipinhas. É mesmo. Os caras... Ai, tá vendo? Olha a decoração dos caras aí, ó. O jeito do Fogaça, né? Olha, ó. Tá vendo? Madeira aqui, ó. Aí. Porra. E os caras assim, cara. Eu vi aquela quebaberia, que era uma quebaberia na João Moura. Agora eles mudaram. Eu ficava enrolando vários baseados pros caras. Eu ficava lá em cima. E eu era o bolador oficial. O Snoop Dogg, pô, você que aumentou o salário do bolador oficial dele. É verdade, teve essa fita? Pô, o que eu já enrolei de baseado pro Badawi, velho? Eu devia a gente ter recebido um... O Snoop Dogg reconheceu o bolador, cara. Pô, a gente tem que trazer o Badawi aqui pra contar as histórias, hein, velho? Sabe o que viveu? Eu era o bolador oficial do Badawi, velho. Ele devia me dar um... Um aumento aí. Um aumento aí, cara. Um reconhecimento. Um reconhecimento aí. Pô, cara. O que eu enrolei de baseado pro TPM, velho? Não, velho. Foi engraçado, porque o cara ganhava 50 mil dólares e aumentou, né? Não, eu sabia o valor. Era 50 mil dólares. Tem um cara só pra bolar, é isso? Acho que por mês ou por ano, que ele ganha 50 mil dólares. E aí o cara pediu aumento, então o Snoop Dogg aumentou. E o Snoop Dogg aumentou. Caraca. Mas na época, assim, aí eu ia pra resenha dos caras, ainda era que baberia. Aí eu ficava lá no escritório dos caras. Aí, rola um baseado aí, cara. Isso aqui e tal. Cara, é que você é muito na sua, mas na realidade, eu escutei uma parte de história, rolava uma certa... Pô, Edu, caralho, Edu. Poxa, Alibral, não sei o quê. Rolava uma... É que eles não davam o braço a torcer, mas rolava uma... Um respeito nesse sentido aí, tá ligado? Cara, eu cheguei tocando bem pra caramba. Os caras adoravam. Eu acho que não tinha nem chamado, se para. Os caras rolavam respeito. Eu escutei uma parte de conversa aí, rolavam... É que eles não falavam pra ele, entendeu? É, os caras... Eu fui muito bem recebido. Os caras usaram esse marketing também a favor. E eu, pô, ficava conversando muito com o Badal, meu, e assim... Porra, velho. Aí ele voltou a andar de skate, aí ele começou a fazer o Muay Thai, o MMA, ele começou a treinar. Hoje ele tá sagaz. Tá batendo forte o bicho, meu. É verdade. O Badal aí tá batendo, viu? Construiu mais uma cozinha, né? Como tu tá falando, o Japinha pá. Japinha também da hora. O Japinha foi pegando o ritmo, foi ficando mais sagaz de novo. Mais gruvador, né? Os caras começaram a ficar mais espertos, porque eu trouxe essa energia. Sim. E aí eu era um cara que plantava os caras... Aí você tava num nível musical bem mais alto que o dedo, que você estudava pra cacete, e os caras estavam só tocando o coque, né, velho? Sabe o que aconteceu? Os caras cortaram o meu dedão quando eu entrei no CP. Os caras cortaram o meu dedão. Falaram assim, olha só que é o seguinte, vamos cortar o teu dedão fora. Falei, tá bom. Nunca mais eu toquei slap na vida ali no... Vou contar uma pra você, então, engraçada que eu presenciei num show do Milton Nascimento. O Nico Assunção e o meu tio, o Robertinho Silva, tiveram uma briga, velho. Porque o Nico, na verdade, o Nico falecido, o Nico, gente boa, me dava muito bem com o Nico. E muita gente tretava com o Nico, né? Eu tive perto ali, por causa do Robertinho, desde a infância eu convivi muito com o Nico. E aí depois eu olhou o João Bosco e tal, e eu fiquei amigo do Neko, que era irmão dele, da família toda e tal. E o Nico era um treteiro do cacete. Chegou uma época que ele queria tirar o Robertinho da gig de qualquer jeito. Sendo que foi o Robertinho que botou ele na gig do Milton Nascimento. E aí ele queria botar o Carlos Bala no lugar do Robertinho, entendeu? E não conseguiu. Eles tiveram uma briga num show no Maracanãzinho. Eu era moleque, tava sempre pendurado ali e eu tava lá na hora. E, cara, não vai ter esse surdo aí que você tá batendo agora nessa parte da música. Isso aí é horrível. O Nico falando pro Robertinho. O Robertinho falando, eu vou botar o surdo onde eu quiser. Inclusive, eu vou jogar ele na sua cabeça. Pra jogar o surdo no Nico. Falando, porque esse teu dedo aí, ó, se cortar esse seu dedo, você morreu. Porque você não toca a porra e vai dar esse dedo aqui. Por causa dessa parada do slap. Era uma época que o Nico tava muito slapeiro, né? Ele tinha aquele Ken Smith dele. Ele quer chamar o cara da gente e vai falar que o cara é de slapeiro. Se eu cortar esse teu dedo, aí morreu. Não acontece mais nada. Eles tiveram uma briga feia. O Robertinho jogou o surdo. E o Nico, o Nico, o primeiro best hero, né? E foi a mesma parada do dedo. Se cortar esse teu dedo, aí morreu. Então, mas eu pergunto a você assim. É que você é foda também. Você é um cara de coração assim. Mas você deu uma sofrida assim. Falei, puta, cara. Eu vou viver um momento assim. Sentiu falta do dedo? Que ia cortar fora? Você respeitou o que era o som da banda. Eu queria tocar punk rock. Eu tive uma vez. Você tava nessa... Eu tava nessa vibe. Ele falou assim no treino. Então não sofreu. Quando a gente falou a primeira vez, ele falou assim. Se você quiser, você vai tocar metade de dedo e metade de paleta. Não que você vai sofrer, sabe? Eu digo assim. Porque você é um cara que toca tudo, tá ligado? Eu falei, eu quero tocar só de paleta. Entendeu, entendeu. Eu falei, vou fazer um MBA agora. O Charlie Brown foi minha faculdade e minha pós-graduação. O TPM foi meu MBA e punk rock. Pô, entendeu. Primeiro dia que eu encontrei com o Badal, eu saí do estúdio. A gente foi pra casa dele e ficou até tarde. Eu voltei com três discos da casa dele. Ele tinha uma parede de disco assim, ó. Que era o Strang Out, o Dropkick Murphys e o God of Redance. Já foram as três aulas já de cara. Ele já falou assim, ó. Leva esse disco aqui, lê esse e esse. Aí eu falei, coisa linda. Só que eu tive uma parada, uma intuição. A minha ex-namorada na época. Antes eu me... Eu tava ali pra me desligar do Charlie Brown. Eu tava numa... Uma história assim. São José dos Campos. Eu tava lá de lá. Aí, cara... Eu tô olhando os discos aqui. Se eu queria comprar um disco... Aí eu vi o... A coletânea do Face to Face Preta. Que era uma das bandas que mais... A banda que mais influenciou o CPM no Face to Face. Eu falei, caralho. Eu comprei o disco. Aí eu comecei a escutar. Eu fiquei dois meses escutando Face to Face no carro sem parar. Sem saber que eu ia entrar no CPM. Que viagem. Quando eu entrei no CPM, velho. Eu já tava com o DNA do CPM na cabeça. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Que você falou. Tá aqui, velho. Tô em casa. Tava embaixo do dedo. Eu escutava o Scott, o baixista do Face to Face, dia e noite no carro. Que doideira. Dia e noite, é. Mas sem saber, né? Sem saber. Quando eu cheguei, eu já tava com o DNA do CPM na... E Deus já foi me preparando. Foi o DNA de Deus, né? É. O universo já foi me preparando. Sem saber. E aí, cara... Daí ele foi. E aí, ali eu comecei a escutar mais NoFX. Mais Bad Religion. Os Hardcore, né? Mighty Mighty. Mighty Mighty. Boston, até porque tinha muito esse lance do Ska, né? É. Então, bandas assim, pô... Aquela da Minazinha lá, que a gente até ouviu no Avião uma vez. É, boa pra caramba. Que é uma Minazinha. O Hardcore. Tem um tipo de Mighty Mighty, só que é uma menina que canta. Sim, linda. Irado. Não, e entre outras bandas que eu tô... Tô me fugindo o nome aqui agora. Eu também, essa me fugiu o nome. É... De bandas que, pô... Que permeavam, porque assim, o CPM também virou a chave, né? É... Cara, um disco de Ska. Sabe o que lembrava esse disco do CPM? O London Collin do The Clash, sabe? Era um disco que tinha jazz, tinha saxofone, piano. É verdade. Tava o Ganja Man. É, e esse disco foi produzido pelo Ganja... Depois do Long Inverno, foi produzido pelo Ganja Man. Falou. Então tinha Hammond já, coisa que o CPM nunca tinha usado. Pode crer. Nipe de metal. Pô, eu comecei tocando... Muito mais praticado, né? Eu comecei tocando no CPM, cara. Os nipes de metal eram Tiquinho, Fernando Bastos e o... Pedro. É. E o... Pedro, acho que era... Tava me fugindo o nome do trompetista, mas Fernando Bastos... Requisitadíssimo o trio, é. Sempre vai. É. Tiquinho Chamão sempre vai aos três. O Tiquinho Trombone, Fernando Bastos, os caras é... Jota Quest, São Jorge. Como Legusta, os caras todos aí. Sim. Exatamente, o... Orquestra de Música Jamaicana é o Fernando Bastos, o Tiquinho, os caras todos. É. A verdade é que com... Aí eu já saí de cara tocando... E quem que era? O Hammond, o pianista? O Léo Cazaún, que hoje é um dos maiores produtores de rap do Brasil. Caraco. O Léo Cazaún. O cara não sabia. É o Léozinho. A banda era eu, a cozinha. Eu, Japinha, Léo Cazaún, Tiquinho, Fernando Bastos. Os caras deram uma sofisticada forte, né? E você chegou pronto pro negócio. Era a turnê do Depois do Longo Inverno, quando eu entrei. E eu tocando baixo com palheta pra cacete. Abraçou. Que legal. Os caras me adoravam. Os caras falavam, o melhor baixista, os caras sempre... Ah, o melhor baixista do CPM foi o Heitor. Que boideira. Que boideira. E eu adorava o Matt Freeman do Hancid, velho. Nossa, escutou muito. Era só banda da hora, né, cara? Uma pancada o Matt Freeman no baixo, velho. Só banda da hora. Pô, o Matt Freeman é um dos maiores baixistas. O maior baixista de palheta pra mim é o Scott do Face to Face e o Matt Freeman. Olha aí, anota aí o nome aí, brincadinha. Ó, estão perguntando o dia novo do Charlie Brown. Como é que foi, se você puder falar, como foi entrar no estúdio pra gravar o Imunidade Musical? Então, Imunidade Musical, eu tinha feito amor com uma ex-namorada minha a noite inteira em São Paulo. Era essa parada que você acabou de falar. É, eu tava no flat Lorena. A gente foi num dia antes. E aí, cara, eu já tava de conchavo com a minha ex-namorada Tati. E ela tinha um apartamento num outro flat. Era a Lorena, era aqui. Eu já fiquei o Eugênio de Lima, era aqui. Porém, ali na Lorena, nessa quadra. Isso. Chorão tinha um flat ali, né? É, então a gente ficava no Transamérica, ali no flat. E aí, duas quadras pra cima, eu já fiquei o Eugênio de Lima e eu já tava de coisa. Aí, gente, foi uma coincidência. Eu fiquei a noite inteira tomando vinho com a Tati. Voltei de manhã pro hotel, dormi só um pouco de manhã. Às 14 horas, eu fui pro Midas gravar 10 músicas num dia só. Gravei 10 músicas. Que ressaca. Não, tava bem pra caramba, tava lezinho. Tava me sentindo Romário, tava, pô. Nada como a juventude, hein? Não, e é engraçado, né? Porque a gente tava ali tão sagaz, pô. O esporte predileto é o mesmo do Romário, né? Porra, assim dizia o poeta. Já ouvi isso aí, já ouvi. Já dizia o poeta. Não, tanto que a gente ficava tanto sagaz ali, porque, por exemplo, se deixasse, ia ser rápida a nossa gravação. Porque o Rick falou, não, não, beleza, deixa pra amanhã aí. Segura a pasta, segura. Não, foi duas viagens. É, pra mim também. Foram dois dias de 10 músicas. Pra mim também, é. No primeiro dia, assim, o Rick sentado na sua frente, né? Então, assim, cara, é tesão demais, cara. Puta som. É, você gravar com o mestre, né? Comidas, cara. É. Tipo assim, é... O mundo explodiu lá fora. Era uma linha, assim. Aí ele... Cara, grava mais um take, mano. Tá legal pra caramba, mas grava mais um. Esse aí, ó. Porra, velho. Foda. E tava um baita som, né, cara? Esse disco... Puta, esse disco ficou um somzão, né? Coisa linda, assim, o tempo, aquele baixo... Porque, assim, eu não gravei com o meu Music Man. Na verdade, ele... Hoje eu não... Hoje eu ficaria mais... Vamos conversar mais. Mas na época, né? Falei, meu, tá bom. Ele me fez gravar com o Music Man dele, que era um verde. Ele é palmeirense, né? Falou. Era um verde. E ele colocou um single no braço. Coisa que o Music Man não tinha. Hoje tem o Music Man... Com single. Diferente, com dois humbuck e tal. Mas na época, ele tem o Music Man verde. Eu nunca vi o Music Man com single. Ele colocou um single no braço pra dar mais som de madeira. Então, você pega assim, ó, do tempo do disco. É um som de madeira. Parece que tá tocando num tronco de... Pode crer. De madeira. Parece que tá tocando num precision, assim. Só o captador do precision. Então, precision, você falou Fender? O precision... Então, é, tipo... Na minha era isso. Precision, né? É, precision é doido. Ah, tá. Desculpa aí, Jonas. É, que a sonoridade... A sonoridade, ele é mais amadeirada ainda. O precision, ele tem um som ainda mais característico de rock. Ah! E mais madeira ainda, mais som de braço, sabe? Entendi. E aí, aquele... E esse disco tinha muito essa coisa. Eu achei que você tinha gravado com o seu. Não, o meu eu gravei duas músicas que não teve jeito, porque o meu era mais instalado. Ah! Mais som de médias altas, definidos. Falou, falou. Então, Liberdade Acima de Tudo, Futuro é um Labirinto e o Slap, o solo de nosso blues, foram gravados com o Meu Music Man. Ah! Que era a sonoridade aquela... O Leper tá perguntando aqui como foi o processo de composição instrumental do Imunidade Musical. Quanto tempo foi pra chegar naquele resultado? Cara... Que vocês conseguiram no álbum? Ou se foi, tipo, chegou lá e já saiu? Não, não, não. Não, foi uma loucura. A gente começou na Rodrigues Alves, que era o estúdio do Tiago Castanho. No começo, o Chorão chegava, sempre deixava umas duas músicas. Ele passava no estúdio, cheio de compromisso. Tipo, no passo a passo, Onde Não Existe a Paz, Não Existe o Amor. Músicas como É Quente, entre outras que ele trouxe, ele trazia no violão, pega a guitarra do Tiago, fazia assim, ó. É isso aqui, ó. Falou, falou. Falou. Onde Não Existe a Paz. Fazia... E aí o Tiago terminava. E aí nós, como músicos, a gente... A gente ficava ali horas. Fritando, fazendo o acabamento, colocando arranjo de batera, baixo, o Tiago capitão. Virar daqui, solo ali, linha ali. Ah, é. O Tiago faz as minhas... Ele é do Pim, né? Ele é do Pim. A gente, pô, ficamos ali, ficamos maturando um tempo ali, cara. Aí depois fomos pro Skate Park, que aí onde foi? Teve Senhor do Tempo, Futuro no Labirinto, Lutar pelo Que É Meu. Foram outras. Porque aí, já Lutar pelo Que É Meu, o Tiago já trouxe aquele groove já do... É, porque quando o Chorão mostrou, ia ser pra mim... Quando ele mostrou o riff da Lutar pelo Que É Meu, Vícios e Virtudes. Sim, sim, sim. E aí eu falei, pô, vício já rola, né, cara? É, você foi determinante naquele groove ali. Aí eu falei, pô, fazemos um groove. Pô, caralho, esse bagulho aí, ó. Faz de novo, que nem você. Faz de novo. Uma das genialidades, né, das suas composições, da sua... Participação. Da sua história no Chalebral, Lutar pelo Que É Meu é... Pra mim, eu falo que é a música mais importante da minha vida, tanto o disco quanto a música. Pô, total. Pra mim, a música é a que eu mais gosto. Pra mim, foi divisão de água. Pra mim, né, porque ali vem a visibilidade, né? O groove é muito jamaica, né, com contemporâneo, né, cara? Tudo que eu aprendi, eu botei ali. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Mas, e... Bom, então falando do processo, né, pro Nereu, né, Pelo? Não, fala aí. Não, então, é isso aí. Então a gente ficava horas ali, né, Heitor? Pô, a gente vai ficar 15, 17 horas no estúdio, sei lá. É, e assim, então, por exemplo, músicas como, tipo, o nosso blues mesmo. O senhor não chegou e falou assim, faz um groove assim, ó. Ele cantou com a boca. Aí eu tirei no baixo. Só que na hora do solo, eu fiz o solo. Mas ele que chegava e falava assim, ó, eu quero um blues, eu quero um punk rock, eu quero um reggae. O surto da linha de baixo do futuro, o futuro labirinto. Então, essa foi de ficar vendo o Vitor Uta em fritar nos VHS dele que eu tinha. Eram dois, né? Era o Best Extremers, que era ele com o Steve Bailey. Steve Bailey? Steve Bailey, um alemão, seis cordas, sem traste. Parceiro dele pra caramba. Que não tem nada a ver com o Vitor Bailey. Que não tem nada a ver com o Vitor Bailey, exatamente. Eu pensei que você tava falando do Vitor Bailey, não, Steve Bailey. E aí, cara, o outro era um dele com os irmãos dele. Com o Reggie Uta, com a família, tocando. E aí, ele contando as histórias e tal. E aí, tinha um groove que ele fazia que era nessa onda. E ele é bem eslanteiro. E começava com esse... Cara dele. Aí, eu fiz um similar. Eu fiz um... E eu fiquei naquela apiração. Eu tava sentado num dia no estúdio. A gente conversando e tal. Fazendo aquela parada. E eu comecei a fazer ele sozinho. Sozinho na minha. Não, era louco ver isso aí de perto, velho. O chorão olhou assim e falou... Cara, faz isso aí de novo. Ele não tinha nem ideia de quem era o Vitor Bailey. Aí, ele começou. Cara, aí, o pinguim faz assim, ó. Aí, ele virou o pinguim. Aí, ele começou a montar a batida. Aí, o Thiago veio. Aí, ficou nesse groove. E aí, foi criando a música. E aí, ele começou a escrever. É que, assim, era louco. E o Thiago fez a parte C. Era isso. Ele tinha... É que era foda. Ele falou, meu, eu vou arrumar, sei lá. Não pensava nisso. Mas, pô, tem três caras aqui que vão fazer o que... Sei lá. O que quiser, né? É. Se falar, dá uma pirueta, o cara consegue. O pirueta, o vinha com essa bagulha cabulou. Aí, ele vinha. O pinguim faz... Ele tinha. Porque o cara escutava a música pra cacete, né, meu? É. Só que ele tinha cinco... Dois, três, três malucos que reproduziam o que ele tinha de ideia. Pode crer. E a gente abraçava. Falava, meu irmão... Aí, o cara... Viu a tua música e falou, meu irmão, os caras... Tem um momento... A gente tá lá na pista fazendo... Ele era pra nós assim, dava risada sozinho, mano. É, ele... Foi um dos momentos mais legais do Chorão. Foi nessa época, quando ele, cara, ele teou mesmo, sabe? Que ele parou de usar droga mesmo. É verdade. Deu uma pausa mesmo. Foi um dos momentos mais legais do Chorão. Mais gostoso, assim, de viver com ele, cara. Que ele era um cara dócil, carinhoso. Eu conheci... Eu conheci o Chorão bem lá atrás, assim, cara. Quando ele chegou mesmo em Santos. E ele era... Ainda era esse cara aí. Depois ele foi ficando mais classe. É, cara no skate. Tipo, ah, puta. Foi tendo muita estilidade na mão dele, cara. Ficou até meio emocionado, cara. Porque eu lembro que eu cumprimentava ele com uma vontade. Eu dava uns tapões na mão dele. Minha mão é pequena, né? A mão dele é desse tamanho. Eu falei, caralho, já é com um monte de baixista, hein, velho? Cacete. Eu dava uns tapões, assim, porra. Era um momento de paz ali, né? Com ele mesmo, acho. Aí eu dava uns abraços nele. Ele gostava, sabe assim? Ele era ursão, né? É. Aí dava uns abraços nele. Ele, porra, cara. Então, eu vou te falar que foi um dos momentos mais gostosos, assim, cara. De conviver com ele. Era muito gostoso. Com ele era tudo muito, né, cara? Era muito intenso. Era muito amoroso. Era muito briguento. Era muito genial. Era muito não quero. Era muito quero muito. Às vezes eu falo, é tudo que você imagina. Você imagina dele tudo? Eu falo isso aí mesmo. Ele era muito autêntico, né? Eu sempre percebi que ele conseguia... Tipo, você quer o pior? É muito pior. Você quer o melhor? É muito melhor. Ele conseguia tirar das pessoas o que as pessoas tinham. Ele multiplicava o que cada um tinha. É isso aí. O cara tinha defeito, ele multiplicava o defeito do cara. O cara tinha qualidade, ele multiplicava a qualidade. Era muito, muito... Sujeito ímpar mesmo. Muito... Não só falar autêntico, mas falta a palavra. Não vai chegar. Mas era... Era... Ele era isso mesmo. Era a flor da pele. Era a flor da pele. Intensidade total. Então, exatamente. Você falou a intensidade era total. A linha do Senhor do Tempo. Estou falando aqui, ó. Eu quero saber ali, porque, tipo, você trouxe esse cara aqui, tá ligado? Pois é. Vamos falar agora do seu momento. Pera aí, vai... Então, mas aí que tá. Tá. E que momento ali do CPM? Talvez é ali? Você falou, pô... Tenho vontade de fazer minha parada. Aonde foi? No Charlie Brown? É, cara. Na verdade... Porque isso aqui tava escondido o tempo todo. Não tava, não? Posso falar bobagem? Sim. Na verdade, cara, tem uma outra parada aqui, assim. Meu pai adoeceu em 2010. Quase perdi meu pai. Meu pai teve uma dissecação de aorta. E ficou três meses na UTI, cara. E aí, meu pai era um dos melhores músicos do mundo. Sim. Que eu vi ele tocando ali no Litoral Norte, em Juqueí, Maresias e tal. Quando foi isso? Desculpa, Heitor. 2010. 2010. Cara, eu vi, assim... Eu falo... Eu sou suspeito pra falar, mas realmente vocês... Eu convivi muito, toquei muito. O meu pai, quando ele tava com aquele nível dele, de guitarra midi e baixo, de 8 cores, e eu vi ele tocando de marchinha, a música latina, jazz latino, a fusion, a tudo. Ele tocava tudo com aquele baixo. Tocou com raja, porra. Sim. Mas ali era uma vertente... Não, mas eu digo... Eu tô falando pelo leque que seu pai... Exatamente. Tem um DVD, inclusive... A versatilidade. Tem um DVD. É isso que eu quero dizer. Tem um DVD dele com o raja, gravado no Flávio Mendeiros, na época... No estúdio. Cara, que ali você vê ponteio com rap, com coisa. É isso que eu quero dizer. A ver... Tico-tico no fubá. Onde teu pai podia ir, né, velho? E o raja que era abenzão. Salsa cubano. É, teu pai é alonjão. É alonjão. Você precisa misturar tudo, né? Então, assim, cara... Era ponteio com tico-tico no fubá, com rap. É. Com reação, que era um fusion dele, uma das mais conhecidas. Ele trouxe um bagulho louco ali, velho. Com smells like teen spirit e funk jazz. Cadê trouxão, que era um funk? Trouxão, que era um... Não, essa é a reação. Essa é a reação? Ele mudou o nome. Ele chamava de trouxão. A trouxão era... Então ele tocou depois. Era um piscicato doido. Piscicato doido dele. Caraca. E aí, cara, meu pai adoeceu. Aí foi naquele momento que eu falei, cara, putz... Eu quase vi meu pai falecer. Eu falei, agora, eu preciso tocar esse baixo de oito cordas. Alguma coisa eu preciso fazer, cara, porque... Não pode... Tem que perpetuar. É. Eu tenho que honrar isso aí, cara. E a gente já vinha fazendo um projeto junto, que era do Los Gomes Company. E acabou que eu gravei um disco com ele, fiz, produzir, mas... Pode crer, eu me lembro disso. É. Mas o disco... Eu confesso que o resultado da Master eu não gostei. E, assim, o disco estava parado. Eu tenho várias cópias desse disco. E acabou não indo pra frente, porque... Era um disco mais autoral, de triplo domínio do meu pai. E que, assim, eu ralava pra caramba pra tocar algumas coisas, assim, mas muito focado. Difícil, cara, de interpretar. Sim. Mais do que o Nós Dois, que foi o segundo, primeiro disco lançado. Porque o primeiro disco que ele gravou foi o Só É Bem Acompanhado, que ele lançou posterior ao Nós Dois. E o Nós Dois eu vi ele produzindo, gravando... Pô, Vitor Billioni, Robertinho Silva, Serginho Della Mônica... Cara, o maior só monstro. Me lembro disso aí. Me lembro disso aí. Me lembro disso. Maurício Mouribé, o Ildebrand do Brasil, o Johnny Costa gravou, que eu vi o Johnny hoje na rua, o Johnny Costa, o Irmundo Davi, uma nata, assim, na música. E aí, depois, eu vi que ele tinha que fazer isso aqui. Aí, cara, no CPM era o meu escape. O refúgio. Era o meu refúgio. Eu voltava da estrada e ficava fritando nesse baixo aqui. É, porque era radicalmente outra onda, né? Total. E aí, eu ficava ali... Talvez o que te completava musicalmente. É, pra caramba. Eu curtindo pra caramba o lance do paleta ali, tocando punk rock, e voltava pra casa e ficava fritando no baixo direito de cordas. Falou. 2013, 2014, eu conheci o Felipe Travides da PX, produtora, que lançou o Polo, fez parte do lançamento do Polo na época. Foi o primeiro viral no Brasil, foi o clipe do Polo no quarto. Primeiro clipe que viralizou. Polo de rap, você vai o menino do rap, caramba. Exatamente, que foi... Esses meninos eu tive a sorte de conhecer na Zona Norte, e o Estúdio 44, que era do Rafa Bala, monitor do CPM, falou, pô, tu tem um projeto e tal lá, traz aí pra gente ver. Os caras adoraram. Eu levei lá na época, eu toquei Nirvana, Miles Legs Spirit, Californication e Hendrix. Aí já gravamos no primeiro dia, os moleques já, pô, vamos fazer os vídeos e tal. Aí foi indo, cara. Eu fui produzindo material. Quando... Aí de uma outra situação, eu tava numa casa que os caras tinham, que ficavam os caras do Glória, os caras do Restart, a molecada toda ali, que tinha uma galera que ficava junto ali, num churrasco e tal, o Pelanza, porra. E uma vez eu vi o Pelanza cantando o Íncube, assim, a milhão no avião, num festival que a gente voltando. Aí eu falei, pô, tem uma versão de Driver, cara, vamos fazer. Foi daí que saiu a parada, eu vi, eu vi. É, aí ele veio... Eu fiquei pensando, não, tu tinha tirado a ideia de chamar o Pelanza. Foi nesse network do... Na época que eu tava no CPM, que aí eu ficava com os caras na Zona Norte direto ali. Entendi. Um monte de banda junto ali, né? Um monte de banda. E o Pelanza era parceiro também dos caras. O Rafa Bala trabalhou na Art Mix, do... Do... Maynard? Maynard. O Rafa Bala era braço do Russo, que era o nosso técnico hoje da celebração. O Ale Russo era produtor do Art Mix ali, junto com o Rafa Bala assistente. E essa galera do Art Mix. E eu tava ali envolvido com essa galera através do CPM. Foi quando eu conheci o Zaganin e tal. E eu tinha já feito um baixo com meu pai, com outro luteiro de São José dos Campos, mas não tinha ficado legal. Aí foi quando as coisas foram juntando. Eu comecei o projeto com o Zaganin, em 2014. Tenho foto dele desenhando, ele mostrando um desenho pra mim. Você falou, Cid. Esse não é o primeiro de oito, é? Não é o primeiro. Eu tenho um outro que... Não, o primeiro que o Zaga fez pra ti, não. Não, esse é o primeiro. É o primeiro. E agora tem o gabarito dele todo. Ele falou, quem... Agora... O primeiro foi assim. Ele falou, agora já tem o primeiro. Agora pra fazer o outro é... Mais tranquilo. Mais fácil, é. É. Mas você fica... Quem quiser ter um baixo de oito cordas, é só ir lá no Zaganin, conversar com ele. Cordas lá, igual o do Heitor Gomes lá. Mas você ficou nessa saga aí, você falou, quantos anos você falou? Cinco anos. Caraca, velho. O baixo. As músicas eu gravei com outro baixo. Que é o do seu pai lá. Não, que era o modelo do meu pai. Que era feito pelo outro lutiã, que era o Dimark. Não, Dimark de São José dos Campos. Ah, falou. Caraca, Heitor. É. Que também foi um dos caras que... No início o Pipoquinha usava Dimark, outros caras usavam Dimark. Ah, falou. Hoje, por exemplo, o Santos, guitarrista. Fugiu o nome agora. Um... O cara também usa, enfim. Valmir Borges, não? Esses caras assim, não? Não, é um cara... Cacau? Cacau lá? Cacau Santos. Cacau. É isso que é o Palavra. Ele usa uma guitarra Dimark, mas ele também é Zagagima. Também é... Monstro também. Da família também. Zagagima. Monstro que é monstro passa do ano. É, toca pra Cacau Santos. Exatamente. Cacau é monstrão. É, monstro. Os caras... Aliás, aquele timinho ali, Cacau Santos e Braguinha. O Braguinha é outro monstrinho também. Meu Deus do céu. Ah, então. Eles vêm nessas buscas dos caras dos luthiers, cara. Pois é. Esqueci o nome do baterista. O baterista que toca com eles lá. É, é a turma do gospel. Esses caras do gospel são violentos. É. Mas ainda assim, o Tiago Espírito Santo é o melhor braçista pra mim no Brasil e um dos melhores do mundo. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito pra falar que, bicho, eu sou muito amigo de um do outro do outro, mas eu adoro porque o Tiago... É, o Tiago pra mim é o... Aliás, eu vou começar umas aulinhas com ele semana que vem. Porra, o Tiago é muito bom. Na Rússia. Na Rússia. Na Rússia. Na Rússia. É, ele foi ali dar um... Tocar ali em Moscou. Dar um rolê ali em Moscou. Ele foi tocar ali na Praça Vermelha e já voltou. E aí, cara... Enfim. Lançamos o primeiro EP. Na época tava chegando o Deezer, o Spotify e tal. O Gomes Doido lançou naquele começo. Eu lembro que eu tava com o Badawi assim, ó. E a gente ficava com o Deezer. Tinha acabado de chegar o Deezer, essas plataformas. Aí ele... Porra, Pará. Ele me chamava de Pará. Aí, porra, Pará. Caralho, tu tá aqui no Deezer. Pará, jogador? Pará de... Pará de... Paraense, Paraíba. Ah, falou. Ele ficava me zoando, né? Bullying, né? O cara o tempo todo me zoando. Total, total, total. Aí ele... Porra, Pará. Tu tá aqui no... Não, a avó era paraense também, né? E você sabe que Pará é um lugar que saia uns baixistas fodas. Não, o Champignon tinha família no Pará também. É, então. O Neném Conceição. É, então. Aí eu sei que o cara... Porra, meu. Tu tá aqui no Deezer. O Felipe era amigo do Arthur. Serginho Machado. Pode crer. É outro fera também. Não é do Rio Grande do Norte, não, né? Não, Serginho Machado. Serginho Machado, né? Serginho Machado. Não sei. Não, do Pará. Eu sei que, cara, na época foi pro Deezer. O Travizka colocou nos destaques. Essa parada... E, meu, ele era amigo do Arthur, presidente da ONI. Eu sei que pegou um... Pegou, assim... Meu, teve crítica do Maynard. Teve crítica do Brandon Boyle. Que o Belanza mandou o inbox pra ele. O cara respondeu. Ele ouviu a versão. Foi muito legal, cara. Assim, o começo foi... Deu uma viralizadinha de leve, assim. Sabe no Gomes? E foi muito bacana. Mas depois caiu de... De... É... Como é que se fala? É... O planejamento. O Travizka teve vários problemas. Perdeu o pai na sequência. Ah, tá. Já não cuidou. E quem fazia toda essa parte na época era ele. Eu não tinha nem as senhas do meu... No planejamento. Para ter continuidade, né? Cara, o Instagram tinha acabado de sair. Eu não tinha nem as senhas do meu canal do YouTube. De Instagram. Cara, isso aí dá um trabalho. Eu falei Serginho Car... Carvalho. Serginho Carvalho. Serginho Machado, mas Serginho Carvalho. Serginho é. Serginho Carvalho. Serginho Carvalho. Desculpe. Serginho Machado é baterista. Serginho do Pilo Machado. Isso, isso, isso. Foi a tua pai. Desculpe. Tem o Cláudio Machado também, que é baixista também, que é professor do IBT. Isso. Eu sei que, cara, lançamos lá o primeiro EP e tal, não sei o que. Era a mesma continuidade que você falou daquela barrigada aqui do cara. Daquela barrigada. Mas o começo foi muito legal. E aí, cara, 2014 eu comecei o projeto com o Zagani, 2015, 2016. Aí, o Tiagão veio pra cá, pra Santos. Heitor, vamos tomar uma cerveja e tal. Aí, pô, Tiagão. Tô com o projeto com o Zagani lá, meu. Só você pode vir. Calma aí. Alô, o Zagani. O Zagani só atende ele, né? Ele e alguns. É e alguns. Se eu ligar pro Zagani, por exemplo, ele me responde, tá no inbox e tal. Mas se eu ligar assim, né? Agora o Tiagão se liga pro Zagani em qualquer hora. É. Caraca. Fala, Tiagão. Tá, ó. Tô com o Heitorzinho aqui. Pô, o Heitorzinho e tal. Pô, Zé, tá bom, traz ele aí e tal, não sei o quê. Aí, eu fui com o Tiagão. Aí, já chegamos lá. O Tiagão, pô, o Zagani, acho que tem que ter a madeira assim e tal. Os caras conhecem, né? Eu sou... É. Eu sou estudioso. É. Os caras sabem de madeira, que vai no meio, que vai aqui. Eu sou... Não, mas você manda. Eu sou, sou... Você sabe pedir o bagulho, pô. Aí. Tu ia ter o instrumento que tá aí. É que o Tiago é o senhor Miyagi. Ele é um cara... É. Ele é filórico. Foi ele e foi o Arthurzinho. Foi ele e foi o Arthurzinho também, que é a baixista do Tiago, do Legado, da banda do Tiago. O Arthur, que é... Que é... Trabalha com... Do Legado? Que é... Arthur Meireles. Arthur Meireles, que trabalha ali na Gonzaga. Ele tá nos Estados Unidos, eu acho, agora. É. Ele vive... Então, ele fazia a luteiria lá. Exatamente. Isso. Tocava com castanho e tal. Agora tá fora. Exatamente. A baixista do castanho e tal. Aí eles foram lá. Os caras tudo, né? Madeira X, Madeira Y e tal. Hum. Aí deu mais dois anos, assim. Eu tava em casa, no maior deprê, assim, em 2019, cara. Já tinha até achado que iria sair, Mairi. Eu tava lá. Vira e mexe, às vezes, eu... Eu já tinha gravado o pavilhão. Então, e aí veio uma outra herança. O Tiago... O baixo que o Tiago usava... Sempre tem vídeo do... Tiago Espírito Santo. Tiago Espírito Santo com esse baixo tocando com Hermeto, com aquele violonista gaúcho. O Yamandu. O Yamandu. Tocou muito com o Yamandu. Aliás, era um show maravilhoso. Ele e Yamandu e... E tocou no Japão. E tocou não sei aonde. Então, tu pega aquele baixo dele. Ah, eu sei. Aquele jazz bass. Ribeiro. É do Ribeiro. É do Ribeiro. Parece um... Lindo, o Flame do Ash, assim, sabe? É, aquele baixo. Era do Tiago. E aí, ele tava com o Márcio e eu, na época do pavilhão, falei... Pô, Tiago... Ô, Márcio, tu não tem um baixo aí pra me jogar na mão pra eu gravar com o teu baixo já? Aí ele, calma aí. Aí me deu esse baixo surrado. Ele tava tudo surrado. Na época eu fui fazer uma gig, nem consegui tocar. Voltei e falei... Márcio, tá muito surrado o baixo. Ele não deixa aqui que eu vou dar um trato. Aí até hoje eu tenho esse baixo que é o N Zaganin que eu uso. Ah. Em 2019 eram os dois baixos que eu tinha. O Music Man e o Quatro Cordas que eu tocava com o Mike Mouros, Punk Rock. Eu gostava de fazer. Falou! Que coisa! O Zaganin Jazz Bass, que era do Tiago. Coisa... Ah! E ele... Mas o Márcio não me deu. Já quer abençoar! O Márcio não me deu. Ele falou assim, ó... Eu nunca vi o Márcio falar assim, é teu. Vai usando, vai usando. Tá contigo. Então cuida. Mas assim, é tipo... Cuida aí. Fica com ele, mas... Eu sei que eu cuido ele com o maior carinho. Eu tenho esse Jazz Bass, o Zaga. E aí, em 2019, eu tinha separado. Eu tava no modo deprê em casa, velho. Aí, duas horas da tarde, assim, uma segunda-feira, eu toco o telefone, eu olho. Márcio. Ele dá ver o rosto, né? O Márcio! Oi, Heitor! E aí, como é que tá? Tudo bem? Ó, eu tenho duas notícias pra você. Uma ruim e uma boa. Eu falei, tá bom. E ó... Vamos pela boa, então. A boa, teu barco tá quase pronto. Caraca! A ruim? A ruim! É que você vai ter que me falar a parte elétrica, que eu já não me lembro mais, cara. Como é que é, né? Aí eu... Pô, do Márcio. Eu falei, tá bom, cara. Então tá. Aí fez com o Cabreira. Mandar um beijo pro Cabreira, picapes também. Cara, fizeram um projeto maravilhoso. Aliás, picapes top! É, Cabreira. Aí ele fez um projeto maravilhoso, cara. Eu fiquei na dúvida se eu ponho a Malagode ou a Cabreira no meu. Acabei pondo o Malagode. Mas é... Cabreira é cabulosíssimo. Ele fez um projeto aqui, cara, que é uma caixona, que tem três tipos de captador na mesma caixa aqui, cara. Então... Não existe esse cap? É, foi feito só pra ele. Ah, entendi. Não, eu nunca vi isso aí. É uma caixa só mesmo. É uma caixa só mesmo. Pra mim, tu vê, é surreal, assim. Porque eu falei, baixo não é a mesma coisa, é um mundo diferente, né? Então, tipo, eu achava que, pô, já existia. Não, construiu pra parada. Você sabe que quem começou com isso aí no Brasil foi o Ladesa? Que, na verdade, a parada dele era a parte elétrica mesmo, entendeu? Ele começou a fazer uns captadores diferentes, umas coisas assim. O do teu pai foi um dos primeiros captadores que ele fez nessa onda aí. Tipo, põe um de guitarra aqui, troca, faz um single gigante. É, então, porque, na verdade, o do meu pai é o seguinte, ele tinha dois rambucos de baixo. E, na época, era uma saída só, só que era um cabo X, Y, que espritava. Então, era um cabo estéreo que espritava. Mas isso foi depois. Por quê? Porque meu pai sentia a falta do som das guitarras. É, eu sempre que ele falava. Como é que eu vou chegar no som, né? É, aí os caras dão um furo baixo de novo, lá, botam mais um captador de guitarra ali pra dar um reforço. Ah. Aí, pra fazer independente. Isso. Aí que veio esse cabo Y, e depois meu pai fez o baixo estéreo, de oito cordas, com saídas independentes. Captador de guitarra e de baixo. E esse aqui. E esse aqui, esse aqui, o Márcio fez ainda mais... É, na verdade, você conseguiu também desenvolver isso, porque você já tinha um corre, que o teu pai já vinha tentando desenvolver a parada e tal, você já tinha um conceito. Você já sabia, isso aqui funciona, isso não funciona. Na verdade, o Márcio nunca tinha feito um baixo de oito cordas, eu levei algumas vezes pra ele o meu outro baixo, pra ele poder estudar. E a parte de captação, ele também foi um desafio pra ele. Ele falou, Heitor, eu vou fazer uma caixa, acho que vai dar certo, vou fazer uma caixona, e lá eu vou colocar um captador, se você quiser fazer só o baixo de oito cordas. Mas, se você, aqui, se eu viro a chave aqui, por exemplo, desligo esse aqui, fica só esse aqui, Rambuco, esse aqui de quatro cordas, e a guitarra tá sempre ligada aqui. Mas a guitarra, pra ligar, tem que respeitar outro cabo aqui. Falou. Senão não sai o som da guitarra. Aqui, o volume desse cara. Tá catando aí? Cata, né? Tá catando. É, deixa ele pegar na mão aí, que dá pra... Como é que é negócio de corda, hein? Estão perguntando aqui, como é que o cara consegue comprar corda pra... Então, não existe, pelo menos eu não conheço, cara. Na verdade, a Giannini que fabrica pra nós, e foi uma realização também com o meu pai, cara, desde 2007. O produtor do Planta e Raiz, na época, o Léo, que hoje trabalha com MC Mirella, não sei o que, tá viajando o mundo inteiro aí. Léo Reis. Léo Reis. Ah, o produtor. Ele era produtor do Planta em 2007. E falei, Tô, tu gosta de usar a Giannini? Eu falei, vou. Aí, então tá. Aí, me botou na guia lá com, na época, com o outro Léo, que era marketing. Aí, eu liguei de lá, ele falou, demorou, e tu tá, não sei o que. Pô, conhece teu pai e tal, como é que ele quer falar com você? Meu pai vivia quebrando a cabeça pra montar abaixo de oito cordas, né? Sim, é. Emendava a corda, desencapava a corda de baixo, sei lá. Pegava a corda de guitarra. É. Meu, sofreu, sofreu. Não tinha, que doideira. Não tinha, cara. Aí, eu falei, meu, tá. O meu pai falou, ô, Léo, você faz a bitola .016, faz a bitola isso, a bitola eu faço. Tá bom. Começou a chegar em casa, os jogos de corda da Giannini, oito cordas prontinhas. Cara, eu gosto muito de corda da Giannini, eu uso corda da Giannini no meu baixo. Eu só uso corda da Giannini há muitos anos. Eu gosto, é macia, é agradável de tocar. É, é macia. Não tem aquele brilho chato de... Pois é, cara. Eu também, eu não entendo nada disso. Eu sou um curioso que tá começando, mas assim, 500 anos vivendo na música, né? Vai, não tem como não manjar. É, entendeu? Eu tentei várias, eu cheguei à conclusão que a Giannini, cara, pô, que corda legal. Mas é um porra, velho. Não é, cara? Olha, e aqui, só pra explicar melhor, né? Claro. Isso. Aqui, o projeto do Marcião, cara, o headstock preto é referência da Gibson. Tá. Os headstocks da Gibson, guitarra, esse pão e tal, pode ser a cor que for, é preto, né? E a gente falou, vamos fazer um headstock preto, igual o da Gibson. Legal. Eu falei, Marcio, eu quero uma cor bem moderna. Ele falou, Heitor, a cor moderna, cara, é esse degradê. E por que que é azul? Isso que pediu azul? Por causa do mar, da praia de Santos. Ah, Paulo. Ai, caceta. O céu, o mar... Não, meu, o instrumento é lindo, cara. É. O instrumento é lindo, cara. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer um braço tão fino, tão estreito e tão largo, com uma tensão tão grande. São dois tensores. Dois tensores. No meio aqui, são dois tensores. Tem aqui, ó, o sistema, igual do Music Man, que é muito fácil, só com uma chavinha você muda. Você controla os dois tensores. Mas você controla os dois com uma chave só, com um puxador-stroy. E ele, cara, a construção do Marcio, né? Aí o designer dele, linda, a mãozinha dele. Não, ela é linda, esse instrumento é lindo, cara. Tá, hip shot light, né, que é pra não ficar tão pesado. Hip shot USA, que é semi-blindada, né? Falou. Coisa fina. Coisa fina que, pô, ele me deu o baixo, né, cara? Me deu o baixo. Eu falei, cara, um baixo desse, não tem, assim, tem valor, mas ele me deu o baixo. Você vai somando todos os valores aí, você fica com o bagulho, maluco. A construção, essa escala, por exemplo, é raro de você achar uma escala desse tamanho, dessa madeira. A história, lá no, ali na, perto da, do, do Ibirapuera, do parque, ali tem o Detran, tem uns negócios ali. Tem, tem isso, Detran, tem. O Detran agora virou um museu, é um museu de arte moderna lá. Aí um amigo dele, ele contando essa história, ele falou, um amigo dele passou um dia a ver um monte de madeira lá nos, nos catatrecos, não sei o que lá, naqueles... Do Ibirapuera. Ali na frente. Márcio, tem um monte de madeira aqui, eu acho que alguma coisa te interessa, vem cá ver. Que doideira. E era porque eram uns, uns bancos lá, acho que tem outra parada que é ali também, acho que é tipo, é, município, é, alguma coisa da, 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 do municipal. É verdade, é verdade, do lado, é um complexo ali, tem vários prédios ali. É, e tem algum negócio da prefeitura ali. Isso. E aí os caras, aquelas coisas antigas, madeira, só que é, 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 coisa de muitos anos atrás, veio lá da Bahia. E aí ele, quando ele viu, ele falou, nossa, aqui é ouro, velho. Ele ficou lá, pegou uma Kombi lá e catou as madeiras, tudo do, 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 que tava no... Do lixo. Jogada. Dos latão. E, meu, e é raridade. Caraca. Essa escala inteira, porque ele ia colar duas. Ia colar duas pra fazer. Falou. Ele pegou uma, conseguiu um shape inteiro, cara. Achado baixo, né, cara? É, é uma obra de arte. E aí, cara, a ponte foi ele que fez também, né, a ponte individual, pro corda, ele que montou. O sistema é dele também, o pré. E aqui é o que eu tava falando. Quantas baterias? Duas? Uma. Uma? É. Aqui, assim, vamos lá. Esse primeiro captador aqui, esse humbucking, é esse aqui. É esse volume do humbucking. Esse é o volume da guitarra, desse outro. E esse é o volume do oito cordas. E aqui é um tone da guitarra. Aqui, grave, médio, grave, agudo e médio dos baixos, dos sons dos baixos. É isso. É louco, cara. Aqui, série paralelo. O humbucking. Estão pedindo pra você tocar. Cara, ó, é bem diferente do que é com a pedalzinha da guitarra e tal. Então, eu vou explicar. É, eu botei um monitor aí, compra uma cocada, ganha um monitor. É, por assim. E uma linha direta. Dá pra entender, dá pra entender. Não, não, dá pra entender que, pô. Não é o som mesmo do teu instrumento, né? É tipo, o oito era o sabe fazer ao vivo, mas a gente sabe que tem toda uma construção. Essa afinadinha ali, olha. Então, assim, esse baixo, ele é estéreo, né? Então, vai um outro sinal pro amplo de guitarra, que não está saindo aqui hoje, né? E que dá uma ambiência e tal, dá um outro sinal. Porque você construiu, põe um amplo de baixo de guitarra. Exatamente. Você coloca isso pra tocar ele? Coloco. Ah. Total. Caraca, Heitor, que demais, cara. Então, por exemplo, vai. Vou fazer um trechinho aqui de Smells Like Teen Spirit, que é uma versão que tem bastante views no YouTube, né? Do Nirvana, que é um funk jazz. Que está no seu canal. Está no canal. Oh, yeah. Então, assim. Só pra vocês terem uma ideia das possibilidades, né? Claro. Então, aqui, por exemplo, eu começo com uma introdução de slap. E aí, por favor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uma parte da música que você pode fazer, por exemplo, um walking bass de jazz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o cara vai pro solo de jazz, aí vira jazz no meio da música. Funk jazz, já é um rock tocado num funk jazz. É. Aí vai pro walk bass. É muito conceitual a parada. Então, aí o que acontece? A mão direita começa fazendo acordes e a mão esquerda vai fazendo só baixo. Depois a mão esquerda continua fazendo baixo, walking bass, e a mão direita vai pro solo. E depois faz aquela polirritmia com bicordes, né? Que seria um tipo, como se fosse uns power chords, né? Sim. Agora tem um detalhe, que você fala, ah, o Stanley Jordan faz isso, ah, o Marcinho Heras faz isso. Só que não, porque ele faz o baixo, completa, faz o baixo com esses dois, completa a harmonia com esses outros dois. E aqui é outra parada. Esses guitarristas, eles tocam, eles tocam a melodia, a maioria. É, é. É diferente de você fazer o baixo, completar a harmonia. Não, toca numa guitarra. Primeiro que eles já começam a tocar uma guitarra, não toca no baixo. Mas eles são totalmente capacitados pra fazer. Por exemplo, lá fora, desde os anos 70, a gente tem os shapes do Hermit Chapman, que são os famosos sticks. Que é coisa de louco, que assim, tem um de oito cordas que é similar a essa aqui, a essa afinação. Ah, estão perguntando da afinação, como é que são as duas cordas e as afinações. É, é o afina igual o baixo em quartas. Vamos pensar que aqui é um baixo de seis cordas, por exemplo. Si, mi, lá, ré, sol, dó. Tá. Fá e si bemol, que são as quartas. Você tem as pontas, as duas pontas. As duas agudas, fá e si bemol, que é as quartas, né? A quarta de si é fá, de dó é fá, e de fá, si bemol, né? São as quartas, então é si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, si bemol. Hum. Só que eu toco meio tom abaixo, igual o Charlie Brown, igual a afinação do Charlie Brown. Eu fiz isso por causa de um outro menino que cantava comigo, pra ele chegar nos covers. Putz, pra chegar lá. Era confortável pra ele. Não fica tão agudo. Aí eu, como já era Charlie Brown também, né? É, e também acho que fica mais... a tensão é menor, fica melhor pra você fazer o tapping, né? Ou não tem a ver, ou você trocaria a corda, no caso? Não, você regula pra ficar com a mesma tensão, né? É. É. Na verdade, se eu afinar do jeito que ele tá, vai ficar um pouquinho mais duro mesmo. É, é isso que eu tenho. Se eu quiser a mesma maciez desse, eu tenho que puxar um pouquinho o tensor, né? Puxar. Se eu quiser um pouquinho mais alto, eu tenho que soltar o tensor, né? É, e a ponte também, né? É, depende. A ponte, às vezes, é mais pra oitavas, né? O tensor já é justamente... Esse tensor aqui, esses regulagens, igual de Music Man, igual os H5, é justamente pra facilitar você estar na estrada. Às vezes, vamos pro Rio Grande do Sul agora, por exemplo. Se eu for pro Rio do Sul, vai colar, porque é frio, aí vai colar. Se vai pro calor, sobe, né? A madeira sente, a madeira é orgânica, né? Então, aí o tensor, justamente, é pra facilitar esses ajustes, sabe? Então, cara... É isso, você pode fazer band, né, cara? Então, mas eu volto a falar. Você tem que estar conhecendo muito o braço, tá ligado? O braço e a harmonia. Você tem que estar muito... É que você tem um ouvidão na... Animal, assim... Conhece muito o braço. Conhece muito o braço, corda. É, uma... E uma diferença em relação aos sticks que a gente tava falando, por exemplo. Os sticks, eles são menores. Esse cara aqui... Décima segunda... Vigésima quarta... Ainda vai mais uma cacetada aqui. Então, tem nota pra caramba, cara. Tem muita nota. É, tem muita... E esses sticks, eles são mais curtinhos, sabe? Você fica... Pra mim, já não... Já não serve. Eu gosto de... Eu gosto de usar aqui esses caras todos aqui. Ah, então... Principalmente pra fazer a melodia, o solo. É. É, você tem uma... Uma flexibilidade... Então... Um campo maior. E você pode mudar os desenhos também, porque tem mais... Mais nota aí. Você viu aqui, fazendo... Rageou. Rageou, já explorando mais os bands e tal. O que acontece? Tá sem distorção, tá sem nada. Não, é porque você... Isso aqui coloca a distorção. Não, você põe... Não, eu uso o Huawei, distorção e delay. É uma pedaleira que você vai junto. Aí vem com tudo, cara. Quando dá um band aqui... Muá! Tem o distortion, tem o Huawei. Já é uma evolução, que o teu pai não usava distorção, essas coisas, né? Não, ele usava. Não usava? Só que ele era mais prático. Como ele tinha que levar os sistemas de som, mesa, não sei o quê, ele já tinha uma pedaleirinha, só... Sabe? Ah... É que a gente vem dessa escola do Tiago Castanho, dos Guitar Hero. A gente quer Huawei, quer drive, tudo. É verdade, é verdade. Meu pai já tinha uma multi-effects. O Zoom que fazia tudo, né? Era uma... Boss, né? É. Que seja. Primeiro que você pode levar aquela cacetada toda, né? Cara, ampli, suportes, dois baixos, às vezes, é, meu. Só que meu pai era louco pra caramba, cara. Vou otimizar. De que forma? Aí ficava... É, meu pai era louco pra caramba. Assim, é o que eu falo. Eu... A gente toca, né? Às vezes não fica... Às vezes não se dedicar tantas horas. Meu pai foi muito louco, cara. Ele foi desbravador pra caramba. Foi. E, por exemplo, hoje, quem se... Quem é essa referência que fez essa loucura de buscar os midis e tirar som de midi e tudo quanto é... É o Eiras. É o Marcinho Eiras. Sim, sim, Marcinho. Eu já sou mais... Cara, a minha pedaleirinha desse tamanho tem três pedais. O Eiras, cara, já tem um pedal bom desse tamanho. Meu, tudo quanto é pedal e tal e faz... Eu já sou mais prático. Eu já venho... Eu sou mais rock'n'roll mesmo. Eu sou mais simples. Mas é... Ao menos é mais, né? É, eu vou na minha aqui. Eu vou... Faço, meu... Um drive, um delay, um... Um wahá. Já fica maior som. E o baixão eu nem uso efeito. É só afinador. Nesse caso aqui. Falou. E eu vou nessa, cara, porque... É isso, né, cara? É... Feeling é o que eu... É a minha proposta. É a minha proposta. É o que eu... É a minha proposta hoje. É essa. Entendi. Entendi. Você sabe que, como eu sou o Forrest Gump, que ele fala, eu tocava com o Márcio Eiras na noite em São Paulo, na década de... E ele só usava um pedalzinho. Ele ainda não tava de cima. É a minha proposta. Entendeu? Aquela era... Lá, né? É lá. É, então. Muitas coisas evoluíram. O cara também, anos ali, maturando e tal. E ele já tocava pra caramba, mas... Esses caras são muito estudiosos. Aqueles caras... Isso mesmo. A gente... Foi muito punk rock, né? Bom, galera, eu vou colocar o baixo aqui de novo, tudo bem? Tudo bem. Beleza. A gente tá ainda ali, né? Sabendo agora o que você tá fazendo, o que que é agora esse baixo pra você. Tem a turnê agora que tá acontecendo também, que a gente tá fazendo lá, né? Certo, vocês estão aí na... Como é que é o... Pinho, como é que é essa parada aí da turnê dos 30 anos? Tá rolando. Tem uma agenda... Tem uma agenda grande. Tem lá o Instagram, lá do projeto, né? O que você vê com cbjr.marcãoenthiago30anus. Então tem o Instagram lá também. Você pode dar um Google e achar a gente lá. Falou. Então tá rolando uma... Tem umas agendas aí. Tem uma agenda já... Você lembra de cabeça, não? Putz, não. Você lembra de cabeça? Eu sei que o primeiro show agora a gente vai fazer agora essa semana, que tem aí... Todo mundo depois que vai ver, vai ver que aconteceu dia 25 de junho. É, no Qualy Stage, no Rio. Rio de Janeiro, o primeiro show. Depois nós temos dia 8, dia 9 de julho, lá pro sul. Na semana seguinte. Dia 8. Você lembra os dias? Outro alegre, dia 8. Dia 9, Jaraguá do Sul, né? Aí depois a gente tem... Acho que hoje mudou. Maceió, acho que foi pra dia 16 de julho. Era 15 de julho, foi 16, é. E aí depois tem dia 30, São Paulo. Que ali... Esse eu vou, hein? Esse eu vou. Tem Santos, né? Também, né? Eu vou inclusive fazer uns vídeos doidos lá. Vai fazer o que você quiser. Estamos aqui... Estamos aqui no Grupo Mania. Estamos com a colinha aqui, ó. Chale e Bajú, 30 anos, Thiago. Eu tenho que falar direito o nome, senão vão... Não, vai nada. É, Turte. Marcão e Thiago... Isso. Marcão e Thiago Castanho. Chale e Bajú, 30 anos. Isso. São Paulo. Aí, agosto. Dia 6, São Santos. Dia 19, Brasília. Dia 20 de agosto, Goiânia. Em setembro, dia 2, Teresina, Piauí. A gente vai lá pro Nordeste. E dia 3, São Luís, Maranhão. Dia 24, Belém, Pará. A terra do Takacá. A terra do Takacá, né? É, os teus ancestrais. É. Terra de Batista. Dia 7 de outubro, Maringá, Paraná. E depois, dia 8, Curitiba. Boa, tem um amigozinho em Maringá. De repente, eu vou nesse, hein? Quanto é o Maringá? Dia 7 de outubro. 7 de outubro. A gente faz Paraná. E a gente vai revisitando, né? Dia 22 de outubro... A sede da Minds é em Maringá. A sede oficial? A sede oficial da Minds... Legal, legal. Fala pra sua amiga, coloca a gente lá. Maringueiro. E pra fechar... Eles vão te procurar lá. E pra fechar, por enquanto, dia 22 de outubro, festa fechada. Cara, acho que a gente vai tocar num casamento no Ceará. Tem muita gente perguntando sobre esse show do Ceará. É, então o molecada... Pô, mas a gente vai pro Ceará, festa fechada, pô, mas aí o que a gente faz? É um casamento. Se quiser entrar, vai ter que se vestir de madrinha lá de casamento. Pô, barão o cara do casamento aí. Eu não sei, cara. De repente, ela... É muito amigo do... Não, então, aconteceu essa fita aí, o cara do casamento. Ó, tem os ingressos lá, mas é só pra madrinha de casamento. Vai ter que ir... Inesperado, que a molecada... Tem muito fã lá também, né? Então a molecada dessa cobrada... Pô, mas vem pro Ceará e não vai tocar. Cara, eu acho que o Charibão tem fã até na Lua. Mas é que tá, a gente falou, a gente vai até Marte. Caso o cara fale, sei lá, o extraterrestre confida, chega ali na nossa agenda ali e manda um e-mail pra contratar, a gente vai até Marte. Agora, tem que fomentar a molecada. Fiquem tranquilos, que a gente tá trabalhando seriamente pra chegar em todos os lugares possíveis, né? E impossíveis também. É, a gente tá indo na medida que a demanda tá criando, então a gente vai chegando lá. Fizeram mais perguntas aqui, mas, cara, a gente vai ficar até amanhã respondendo perguntas. Não, tem problema. Heitorzão, porra! A galera gosta de ti, viu, velho? Obrigado, viu? Fico feliz. Como é que criou a linha do Senhor do Tempo? Ah, de novo, essa aí é icônica, Senhor do Tempo. Os caras só tem o fã mesmo, viu, velho? Ah, não tem como, né, cara? Eu fico feliz pra caramba, eu agradeço ao Papai do Céu todos os dias. É isso. É isso, galera. O segredo que eu falo pra galera é a espiritualidade. Espiritualidade, sabe? Porque toca bem, tem muita gente que toca bem. Verdade. Mas assim, personalidade. Certa vez eu cruzei o Tadeu Patola quando eu era moleque, ainda tava com o Ruivo. A gente de Tadeu Patola vira aqui, hein, Tadeu? Aí ele falou que vai vir. Então, tava com o Ruivo, a gente no Hot Grogs lá e fomos lá na casa dos caras do Aliados, ele tava produzindo Aliados, primeiro disco. Aí o Tadeu saiu e falou, galera, é o seguinte, música é 50%. Os outros 50% é personalidade, é compromisso. É, pontualidade. Cara, é, sabe? Responsabilidade. Uma série de... Então, não basta só você tocar bem. Você tem que ter educação, tem que ter... E assim, eu tenho um tripé que eu carrego. Disciplina. Uma coisa que eu... Que assim, a gente é espírito, mente e corpo. Os três tem que estar cuidados. O espiritual. Então, seja do candomblé, da católica, da evangélica. Você tem que cuidar disso. Você tem que se sentir bem. Você tem que cuidar disso, porque a gente precisa cuidar disso. Sim. O alimento da alma é a palavra. É a palavra de Deus. É a nossa fé. É a palavra de Deus. São os livros ali, bíblicos. É isso. É o alimento da nossa alma. A mente é a intelectualidade. É você se modelar. É procurar ser... Cultura. Ser melhor pessoa, tratar o outro ser humano melhor. Ser mais educado, saber ouvir mais, falar menos. E o corpo vem em último pra mim, que é o físico. Que você também tem que cuidar. Tudo é bom, mas transar demais é ruim. Comer muito chocolate é ruim. Dormir demais é ruim. Dormir demais é ruim. Comer muito açúcar é ruim. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, cara. É isso, cara. E acredita no sonho. Eu acreditei. Mas eu tive que fazer uma outra... Eu tive que me modelar totalmente e deixar de sonhar pro Papai do Céu me mostrar que agora eu tava indo no caminho certo. E mais uma coisa. Assim, vocês estão fazendo o show de comemoração dos 30 anos do Charlie Brown. E o Gomes do 8? Tem algumas paradas por fora? Tem o teu corre? Como é que é? Perguntaram também isso aí. Você tá retomando? Pois é, cara. O Gomes do 8 é um trabalho autoral, assim. Agora tem um trabalho autoral. Eu fiquei conhecido com versões. Eu tenho um disco gravado com parceria com o Calango, que é um dos rappers revelados pelo grupo... Autoral? Autoral. Olha! Que foi revelado pelo grupo de rap carioca 1kg, né? O Calango. Então eu tenho... Moleque da Rima Bão. Bom pra caramba. Dessa fase do rap acústico. E hoje tá virando a chave também pro trap e pra música mais eletrônica. compomos... Compusemos um disco de 13 músicas. Oito! Que legal, cara. Temos 13 músicas autorais. Muito legal. Assim... Enfim... São diferentes. São autorais. Mas... A gente fez uma turnesia pelo interior. Foi legal. Foi satisfatória. Mas como todo projeto autoral e de início de carreira é bem difícil você ter ainda uma valorização. Ainda mais se você não tem uma música na rádio tocando, estourada. A gente também é na guerra. Não tá... Chovendo dinheiro pra poder investir em certas coisas. Então você tira um dinheirinho daqui pra poder investir num sonho ali. Também foram dois anos difíceis esses dois últimos. Então assim... O Gomes doito, ele vai nas oportunidades, né? Em termos de show ao vivo. Então, por exemplo, em 2019, eu tive três apresentações bem bacanas. Por exemplo, uma delas foi a abertura do show da Cintia Luz no Arena Club. Foi muito legal tocar com o Gomes doito lá. Foi eu, DJ Leon e Leandro Delta, cara, um menino aqui de Santos. Fiz o aniversário de um ano da New Era, que é a franquia que tem aqui na Baixa da Santista da Paula e do Vini. Um beijo, obrigado. São meus apoiadores. E fiz o quatro anos de multiabresa com o Gomes doito. Então foram oportunidades que pintaram. Mas assim, a gente sabe que em termos de... É mais uma realização do que uma satisfação financeira. E isso também a gente não... Na verdade... Você nem vislumbra isso muito agora, porque senão não vai rolar. Você honra, né? Isso aqui é uma coisa que eu levo... Que eu vou te falar, você tem que ser meio que doido da cabeça, porque subindo um palco... É um sacerdócio. Cara, subindo um palco com baixo de oito cordas, cara... Eu vou te falar, não é fácil não, viu, cara? Um monte de cordas, você tem que estar muito preparado. E eu, às vezes, eu sou que nem um desses caras de luta, boxeador. Eu tenho uma missão, o cara vai lá, uma luta. O cara se prepara para aquele lado, treina, emagrece... Não é fácil, não é fácil. Vê as condições e faz. Então, por isso que, assim, eu nem sempre estou totalmente preparado para qualquer ocasião sair tocando esse cara. Eu tenho que me preparar, repertório, fazer e tal. Diferente dos mestres aí do meu pai, de outros caras que vivem full time o tempo todo isso, né? Uma técnica diferente. É verdade, Tô. É que nem pedal duplo, né, cara? Não sai tocando. É... Tem que preparar. É um conceito de vanguarda. É um carinho diferente. É um conceito de vanguarda que eu trago em homenagem ao meu pai e que eu estou conseguindo agora ficar mais contemporâneo com esse trabalho autoral que ainda vou lançar. E, mais uma vez aqui, o último reforço de peso que eu tive agora recentemente foi realmente o DJ Ruivo, que é um amigo meu de longa data. Pô, que legal. Ele trouxe a verdade, assim, o reencontro aí. É, então o DJ Ruivo adorou, então... Pô, vem fazer comigo uma parada, pô, que legal, Heitor. São os amigos, né? É, é um cara que eu... Pô, eu sempre amei ele, fiz música pra caramba com ele. Eu tenho um disco que ele pretende colocar no streaming, do Hot Grogs. Você tem com ele? Ele não tinha. Eu tinha produzido mixado e materializado pelo Boca. Vocês têm esse disco gravado? Eu peguei e levei pra ele. Pô, solta, meu. Pô, eu fiz isso com o Bombax, cara. Foi, muito legal. Pô, a gente tinha lá 20 músicas lá paradas. Eu falei, ó, ah, meu, tá legal? Tá bem aí pra nós ouvir? Pô, não sei. Vamos deixar isso aqui lá, cara? Porque agora não tem mais CD, não tem tal, não tem lá. É. Mas a gente precisa deixar aí. É, mas precisa deixar lá, sabe? Você precisa deixar lá. Cara, tem 19 faixas de disco, muito legal. Pô, tem que pôr pro ar, cara. É, muito bacana. Eu levei pra ele, porque ele não tinha. Foi um presente. Ele falou, pô, eu não acredito. Falei, levei. E um dos papos foi o Gomes do Oito. Então, o DJ Ruvo vai me dar uma... Vai trabalhar comigo nessas autorais. Vai dar uma... Uma garibada com você lá. Vai dar uma garipada também. Ele gostou de algumas ideias. E a esperança é essa, cara. É dentro de tempo aí poder fazer o Gomes do Oito no streaming autoral. Eu quero te fazer um convite. Semana que vem, episódio de semana que vem é com o Pablo Silva. Esse daí vai ser o episódio de umas três horas e meia. Tem história pra caramba. Tem história pra gente contar aí. E ele vai aproveitar Itamoroni, Nova York, né? Ele vai vir passar uma semana aqui em Santos. E vamos fazer o episódio com ele na segunda-feira. Ele vai aproveitar pra gente gravar a primeira Masterclass do Groove Mania. Olha que legal. A nossa ideia é fazer uma série de Masterclass. E a gente queria convidar você pra fazer uma dessas Masterclasses. Que é a Masterclass. Você já tem bastante coisa didática, eu sei disso. Mas a Masterclass, ela não é tanto uma... Não vai ser uma aula de baixa. É uma entrevista com o Heitor. Pro Heitor contar o pulo do gato dele. Entendeu? Legal. É isso aí, cara. Eu queria já te convidar pra fazer uma Masterclasses. O Thiago, o Espírito Santo, já confirmou que vai fazer também uma quadrinha. Tem um time aí pra fazer. Tem um time pra fazer. O Pinguim, eu tô pensando se a gente conseguir. Na verdade, o Groove Mania é uma marca que é nossa, minha e dele. Muito bom, muito bacana. Parabéns. A gente vai fazer essas Masterclasses aí também. Uma coisa vai alimentando a outra, né, Heitor? O que você falou. O baixo alimenta o outro. Uma história alimenta a outra. E um amigo vai alimentando o sonho daquele outro. E a gente vai fortalecendo a corrente, né? Então, acredito que o Gomes do outro pra você também é isso, né, cara? Então, ali é o que alimenta... É o que completa, né, que você fala, né? É, cara. É como eu falo. Realmente é uma coisa que eu trago de honrar a história do meu pai, né? Enfim, é gostoso também. Mas é difícil pra caramba, né? A gente fazer um nosso diferente. Não, eu vou... Aquilo que a gente falou. É musicalmente difícil e negocialmente difícil. Eu quis, né? Você olha aqui, você olha e fala... Porra, que fácil, cara. Parece muito fácil o que você tá fazendo, na real. Parece mesmo. Porque faz com toda... Sei lá, cara. É que você toca pra cacete, então parece que é muito simples. Mas é louco. Meu pai é o Chico Gomes. É o cara que desenvolveu essa praia. Então, eu tive muitos anos de vivência e também desenvolvi, né? Uma intimidade com esse instrumento. Mas não é fácil, não, cara. E é muito parecido com ele, você tocando, cara. A tua voz é igual. Você tá fisicamente parecido e o jeito de tocar na parede. É porque eu tô com o cabelo preso. Se eu soltar esse cabelo aqui com os balacizados... Aí já vai dar uma desenrolada. É que você fala, pô, envergadura moral. Pra isso você tem, tá ligado? Então, é um cara... Eu fico feliz. Vocês, obrigado pela oportunidade do Groove Mania também. Foi, Toro. Por dar o espaço aqui. Parabéns. Boa sorte e sucesso. Obrigado, cara. Obrigado. Tudo que você quiser também postar e falar, a gente vai estar aqui à disposição também. Agenda do Gomes 8, música nova. Pô, muito legal. A gente é isso, cara. Estamos juntos aí nessa série aí também que vocês estão produzindo agora de Masterclass. É, então. Na verdade, a minha intenção era a gente já ter feito a primeira, que seria com o Pinguim. Mas como ajeita o estúdio, muda de lá... Não, aproveita que o Pablo vai vir de longe. Exatamente. Gente, a gente, aproveitando que o Pablo vem, só vai ficar uma semana, eu vou acabar gravando a dele antes. Não sei se a gente vai juntar umas três ou quatro, lançar tudo junto. Isso a gente tem que pensar também. Legal. Esse plano desenvolve bacana. É, porque tem que, do ponto de vista negocial, tem que ser um negócio legal para os músicos que vão participar. Principalmente. Bacana, pô, legal. Não, você tem que dar vontade. Tipo, até não vai pro ar isso num forno. Game também, dá grande. Eu tenho que estar com isso tudo bem ativado. Pô, é, o business é principalmente. Não, legal pra caramba. O business tem que ser legal, entendeu? Pô, legal pra caramba. Eu tava pensando em trocar de carro, cara. Acho que essa é a oportunidade. Pô, de repente... Meu irmão! Pô, cara... Não, cara, pô, o Grupo Viu Mania tá aqui, cara. Era uma coisa que o Zé tava na cabeça e o bagulho virou e... É, eu falei bem, cara. É o meu carrinho de rolemão que eu tenho lá na garagem. Ah, para, Zé, para. Não, cara, joga por inverso que ele volta. Olha, parabéns, sucesso, viu, pra vocês. Muito obrigado. Obrigado, Heitor. A gente agradece demais você ter aceitado o convite, falar um pouquinho da sua história. Um pouquinho não, né, mas que você tem 20 anos de carreira e de história musical. Uma honra, um prazer dividir com você o que a gente já fez, o que a gente tá fazendo de novo pra estrada, com maior saudade da gente estar na estrada junto de novo, que vai ser divertido pra caralho. Essa daqui é fácil de responder. Qualquer? A pergunta que não quer calar, o Tiago Castelho te vendeu o baixo Pender? Quanto é fora, não, esse meme... Como você tava pedindo pra ele no meio de off do DVD. Cara, a história terminou o seguinte, ele não vendeu esse baixo dele. É bom pra esclarecer. A gente foi tocar nos Estados Unidos em 2006 e ele foi comigo na Guitar Center em Boston e ele desenrolou com o cara. Eu fiquei procurando esse baixo nas três cidades. Orlando, Miami e Boston Na última ele falou, Heitor, se você não comprar esse baixo aqui Você não vai comprar mais Aí ele chegou e falou assim, Thiago, mas não é o cara Ainda aqui fora, aí ele falou, calma aí Ele desenrolou o inglês com o cara O cara trouxe o meu American Deluxe Precision, que é o que eu tenho Fender, que é um humbucking, que é 18 volts Um Precision, um baixo moderno Na época, eu fui um dos primeiros O primeiro a trazer aquele baixo pra cá E cara, e aí É um baita baixo E ele me ajudou a comprar o meu O American Deluxe Precision Porque o dele é esse aí também, né? O dele não, o dele é um braço De um cara, o corpo Parece um tronco E é um Precision com Jazz Bass, o dele é todo Meio Frankenstein É Frankenstein, mas assim, é tipo relíquia O negócio, é tipo vintage Com aquele chaveco aí, Thiago, pô, Thiago vai vender Não, não vou, não vou A maneira, você encaixa o dedo Assim, no corpo do baixo dele Você É por isso que você se apaixonou Dá até pra fazer um stand-up, né? Assim, tipo um remo Stand-up pedal, é Cara, se você dá um talho ali Você extrai látex ali Sai uma cola ali Sai um negócio ali, velho Esse baixo é mó engraçado Esse meme viralizou Mão barato, né? Molecado até tem É um tronco, velho Mas eu fiquei ali, pô, vire esse baixo aí Vire esse baixo aí É mó engraçado É isso aí, moçadas Queremos agradecer Obrigado, Minds, por estar com a gente Obrigado pela parceria E acreditar aqui no sonho dos meninos Estamos juntos Estamos aí, né? Zé Valeu, hein, meu filho Obrigado, hein, maluco Heitor Show de bola, cara Fiquei muito feliz Obrigado, Zé Ficou, Heitor Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui Obrigado a vocês Pararam um pouquinho do momento Pra ouvir a história do Heitor A nossa história aqui Então, muito obrigado A todos que estavam com a gente Semana que vem, segunda-feira Tem mais Pabllo Silva Cheio de histórias, monstro Estamos juntos Certo, a música Salve e conecta as pessoas Certo, boa noite Edu Obrigado Edu Ribeiro no corte Amo muito Vanessa Toneto também Obrigado aí, produção É nós a todos Que picarai Boa noite Se cuidem E a gente se vê Em breve Tchau